E aí família Palmeiras, Palmeiras Cast by Betfair, iniciando nessa semana muito especial pro nosso verdão, o Rudi Nandut tá aqui ao meu lado. Cara, eu tô muito feliz, cara. Sua felicidade é tanta que você devolvou até o microfone. Não, eu tô muito feliz, cara, hoje eu vou ficar novo. E de roupa nova. Você vê? Tá de roupa nova. Eu conquistei minha vaga agora no podcast. Que que é isso, hein? Você vê, mano, eu já molhei com passos de gente já. Cara, mano, eu sou aqueles caras que fazem tudo errado. Ah, não é assim também, não vou me exagerar. Não, eu faço, cara, mas hoje é um dia emocionante. Um dia emocionante numa semana especial, o verdão completando 109 anos amanhã, no dia 26. E cara, acho que não tinha um personagem melhor pra gente trazer nesse podcast de pré-aniversário do que ele. Quem? O pai da resenha. Não é possível. O santo dos milagres das traves. O maior goleiro da história do futebol. O maior goleiro da história do futebol. Segundo a minha mãe, é verdade. Ah lá, segundo a mãe dele, segundo o nosso, é verdade. É isso. E aquela história, tá na internet, é verdade. Não, mas é a minha opinião, velho. E já alguns passaram aqui e falaram isso também, tá? Ídolo de gerações e não só dos nossos, mas como também de torcedores de outros times, de outros goleiros e que, inclusive, o nosso goleiro atual é muito fã dele e o convidou pra uma resenha aqui, inclusive. Mentira. Quanto conteúdo, hein, velho? Ah. Você não lembra? É muita coisa, é muita emoção, Luiz. Para de fazer lembrar tudo, cara. Olha o que interessa. São Marcos de Palestra Itália. Puta que pariu. É o melhor goleiro do Brasil. Marcos. Prazer estar aqui com você, velho. Rapaz. Eu falei assim, segundo a minha mãe, o melhor goleiro do Brasil, mas é mentira. Minha mãe é charro-leão. A minha também. Mas ela faleceu, tadinha. Então eu posso falar por ela agora. Mas a minha charro-leão até é te conhecer. Até ver você jogando. Aí ela mudou. Um dia eu perguntei pra minha mãe. Mãe, você viu? Os caras estão me comparando com o leão. Ela falou, imagina. Chegando aí no pé. Falei, mãe. Isso era traíro, hein, mãe? Prazer estar aqui com vocês, velho. Tomara que seja uma tarde de muita resenha aí pra comemorar o 109 ano do Verdão e vamos conversar. Não, pra gente é um prazer te receber aqui. Aproveitando que você já falou da sua mãe com o leão, sua mãe também tinha aquela coisa, as pernas do leão. Porque a minha mãe tinha muito isso quando eu era moleque. Tudo, ai, as pernas do leão. Outdoor dele de cueca. Aí depois mudou. É, de cuecão, né, mano. Aí depois virou os braços do Marcão. Zorba, né? Eu falava cueca na época. É, Zorba. No meio da Paulista. Quem imagina, né? Imagina o Marcão com a cuecona no meio da Paulista no outdoor lá. Com aqueles cabitinhos de Saviá. Nossa, Deus do céu. Mas a minha mãe, ela teve a oportunidade de conhecer o leão quando a gente foi jogar em Marília. Aí o leão era o nosso treinador aqui, né? E aí eu falei, professor, é difícil pedir essas coisas, né? Tipo, você é o goleiro do time, aí você chega pro treinador e fala, professor, o senhor pode atender minha mãe depois do jogo aí? Porque o sonho da minha mãe era conhecer o senhor. Ele, claro, vai ser um prazer. Aí eu apresentei minha mãe pro leão lá e Marília. Nossa, ficou feliz. Morreu falando que conheceu o leão. Era o ídolo dela, né? E o leão tratou ela. Poxa, nunca ela vai, né? Morreu sem esquecer o carinho que o leão atribuiu pra ela, assim. É louco. Desculpa, Marcão. A sua mãe faleceu em que ano? Foi há três anos aí. Então, cara, ela viu toda a carreira do Marcão e mesmo assim ela achou o leão. Isso é. É. Cara, não tem... Com todo o respeito. Eu sou espírita, então pra mim as pessoas estão aqui com a gente. Com todo o respeito, cara. Não tem como, velho. O leão é da hora, mas Marcão, você é o maior da história, irmão. Aí, mãe. Mãe. Aí, tá vendo? Não. Pode vir em casa trocar ideia depois. Eu sou espírita, mano. Eu tô tudo em casa. Mas assim, não tem como. Todos os caras que passam aqui eu falo, tá ligado? Meu maior ídolo é você, mano. Desde moleque. Eu tenho um em 70. Eu jogava na linha a vida inteira. Quando você apareceu, eu comecei a jogar no gol. Eu tomava um monte de frango, mas eu queria ser o Marco, depois de velho. Não é que é um moleque com 10 anos. Com 17 anos, eu larguei a linha e comecei a jogar no gol, por sua culpa, cara. Tá ligado? Eu não era goleiro. Não, eu acredito. Obrigado. Eu queria ficar imitando. Naquela época, eu já era imitador. Eu queria ficar imitando do jeito que o Marcão, ele ficava com as costas mesmo assim. Eu não sei fazer direito. Mas eu fazia igualzinho na hora do pênalti. Eu deixava. Então, assim, na minha geração, Marcão, não existe outro igual a você, cara. Você é um cara... Tudo que tu fez pelo Palmeiras... Eu sei que você não gosta disso, mas o problema é seu, velho. Eu tô aqui pra falar. Ele não gosta, ele já falou pra mim. Mas você, cara... Eu tenho muito cara aqui. O Palmeiras tem muito ídolo. Mas você é o maior ídolo, cara. É assustador o que tu fez pelo Palmeiras. Eu agradeço demais. É fogo, cara. Eu queria agradecer, mano. São gerações, né? São pessoas que te marcam ao longo da... O meu era Veloso. Tipo, eu queria jogar bola porque eu vi o Veloso jogando. Na época, a gente conseguia não ser muito radical em geral assim com futebol. Então, como não tinha muita informação, você gostava do goleiro. Por exemplo, você gostava... Na época, eu lembro que tinha o Ronaldo no Corinthians, o Veloso no Palmeiras, o Zete no São Paulo. O Zete jogou no Palmeiras também. O Tafarel na seleção. O Sérgio no Sanz. Então, tipo assim... Então, você dava pra você gostar de um jogador até de um time rival e falar o nome dele às vezes e tal, não sei o quê. Mas o meu ídolo por ser palmeirense era o Veloso. Também queria... E o dos meus filhos já é diferente. Meus filhos já é o Gomes, já é o Everton, já é o Dudu. E vai passando e vai mudando, né, mano? E isso é legal. Faz você torcer pro time, né? Tipo, eu fui palmeirense porque eu era muito chegado da minha mãe. Minha mãe era muito apaixonada pelo Palmeiras e você acaba virando palmeirense por causa do amor da mãe. Aí, meu pai já era corintiano. Eu sou com os caras. Os caras falam, pô, você é meio corintiano? Eu falo, não sou meio corintiano. É que lá na minha casa tinha um quadro do Palmeiras, um quadro do Corinthians e um da Santa saia no meio pra não dar treta. Mas olha que curioso. Ele fala que ele tem uma idolatria pelo Veloso. A diferença de idade de vocês é de 5 anos, né? É. O Veloso é 68, você é 73. Quando o Veloso começou a jogar profissionalmente, você tinha ali o quê? 15 anos, talvez? É, é porque o Veloso começou o Noval, né? Acho que ele assumiu o Palmeiras com 19. Sim. Daí a gente, apesar dele parecer mais novo, eu sou mais novo que o Veloso. E agora, olha, que esses caras, o Veloso, o Sergião, tá tudo botocado, velho. Tudo botocado. Não, o Sergião é um schossnäcker dos goleiros, né? É, é. Os caras tá tudo dente branco, dente menteques. Eu falei, eu preciso dar um trato também, cara, mas vou gastar muito com funilaria. Preciso dar uma segurada, juntar um dinheiro. Eu não posso ir porque eu tento. Mas, Marcão, você tem alguma memória de infância de Palmeiras, assim? Você e sua mãe assistindo jogo, alguma coisa assim? Você tem alguma coisa dessa época, antes de jogar? Ah, cara, eu... Infância, assim, de... Nas primeiras coisas que eu lembro, assim, foi de 86 que a gente perdeu lá. Que foi a primeira vez que eu escutei a palavra chupa. Meu pai zoando comigo no banheiro e eu chorando. Porque a gente perdeu pra Inter. Caraca. Ali, tipo, nós tudo triste em casa, né, meu pai? Nossa. Chupa! Nós chorando lá, tal, não sei o que. E dali pra frente a gente vai... Vai construir. Mas depois, assim... Dali depois eu saí pra jogar bola em 90. Aí você dá uma esfriada. Que aí você se preocupa mais com a sua carreira ali. Como é que você vai chegar. Mas sempre acompanhava o futebol. Sempre ligado. Mas na época não tinha muita memória boa. Porque nem tinha memória. A gente quase não ganhava nada. A gente tava naquele período de 17 anos, né? O cara que era palmeirense é porque era muito raçudo na época, né, velho? Você se mantém palmeirense ali. Doido pra ganhar qualquer coisinha, mas era difícil. Aquele chupalador do pai dele custou caro, né? O pênalti do Marcelinho, imagina. Nossa, senhor. Que devolução. Pois é. Mas, ô Marcos, e você começou a jogar bola com quantos anos? Começou a jogar lá em... Eu saí pra jogar bola em 90, mano. Eu sou de 73? 17. Quanto que dá? 17. Caraca. E assim, saí pra jogar bola pra ser um jogador de um time pequeno, pra tentar a vida de jogador. Não saí com um sonho, assim. O sarrafo meu não era palmeiras, essas coisas. Era, pô, meu pai trampa na roça, mano. Se eu não arrumar um trampo de futebol, eu vou ter que ir pra roça. Pra roça não dá. Pedreiro não dá. Preciso virar jogador em algum lugar. Aí eu saí com essa intenção, mano, pra fugir do trampo pesado. E aí o pessoal me descobriu lá, me chamou o Neno, né? O Joy, que era um pessoal de Marília. Me chamou pra fazer um teste. Eu jogava no time de supermercado lá na minha cidade, supermercado Primavera. Caraca. Aí me chamaram pra fazer um teste na Lençoense. E eu fui fazer um teste. E aí, não jogava na Lençoense. Eu assistia, eu tava pensando em casa. Mano, eu não fui titular em lugar nenhum, velho. Não sei como é que eu virei. No Primavera eu era reserva. No time juvenil da minha cidade eu era reserva. No time do mercado você era reserva? É, comecei na reserva. Depois eu cheguei no Lençoense e era reserva. Todo lugar eu era reserva, velho. Como é que o cara foi do mercado pro... Ele embalava rápido as coisas. O cara falou, esse cara tem que ir pro gol, velho. Eu sou igual o Silvio Santos. Eu ganhei a vida sendo o segundo. Mas é, mano. Aí saí, atrasado. Porque hoje um jogador que ele sai com 17 anos, você tá atrasado, mano. 17 anos. O Henrique joga com 16 no profissional. O Luiz Guilherme dá. Então, o Luiz Guilherme. 17. Então, tipo, era atrasado. Mas na época era assim. O pessoal falava que goleiro era... Diferente. É, não. Goleiro, quanto mais velho, melhor fica. Sim. Então, tanto é que eu comecei tarde depois de jogar mesmo como titular aqui do Palmeiras. Mas é isso aí. Saí pulando pra um lado só. Aí lá em Lençóis que os caras me arrumou. Fez eu pular pros dois lados. Me coordenou. Como pulando pro lado só e o outro lado? É, porque todo mundo que joga na Varje, assim, o cara que não treina, que não tinha as condições antigamente, você é destro, você pula melhor pra esquerda. E você é canhoto, você pula melhor pra direita. Você não pula pros dois lados igual, você não troca as duas mãos igual, sabe? Isso aí é tudo treino, é tudo fabricado. Sim. E aí lá em Lençóis que o pessoal me fabricou pra eu chegar e fazer teste, assim, nos times que eu fiz. Eu fiz um teste no Corinthians também. Fiquei um tempinho no Corinthians. Depois eu voltei embora. Falei, rapaz, agora joguei fora a oportunidade da minha vida. Porque eu vim pra São Paulo era muito de acuma. E aí depois eu vim. Aí os caras, pô, vai ter um teste lá no Palmeiras. Bora lá fazer o teste. Vai um monte de jogador aqui. Aí eu fui junto, vim no embalo do teste aqui no Palmeiras. Caraca. E passei. E um pacotão. Passou eu, passou um monte. Mas você lembra dessa época? Lembro. Dequinha lá na minha cidade, o André. Passou o Beto, o lateral. Tinha um menino que chamava Mil. Passou uns quatro, cinco jogador lá. Mas algum viu hoje? O Márcio. Algum teve destaque depois? Não. Chegaram até no aspirante. Chegaram. O Mil, acho que o Itamar também. Acho que jogou no profissional. Chegou a jogar no profissional. Mas assim... E viemos não. Pô, vou chegar lá pelo menos só ver os caras do Palmeiras. Ver o Velosão passando aí já. Você vê como é que as coisas... Minha mãe rezava demais. Minha mãe, acho que eu virei porque era minha mãe. Minha mãe orava muito. Não era pra ser tanta coisa não. A reserva do time do mercado. Reserva de tudo. E naquela época a resposta já era na hora. Você vinha fazer o teste e na hora já falava. Falava. Mano, você chegava até aqui. Era muito diferente. A gente vem aqui ver essa estrutura. E eu cheguei aqui em 90, quando os caras estavam construindo a academia. 92. Aqui tudo era estacionamento. Ali onde o pessoal fica ali era um barraco de madeira que tinha bancado e os três campos só. E ali a gente trocava. Depois a gente foi morar ali perto do Allianz Parque. Depois a gente veio morar aqui na... Rapaz, a gente morava aqui na academia. Você dormia aqui. Você dormia aqui. Acordava no meio do campo com os pernilongos. Carregava. Hoje nem pernilongo deve ter mais aqui. Não é mais raiz. Você acordava com aquelas... Os pernilongos carregavam. Um monte de caroço de mutuca no corpo. Mas era bom. Nós jogava bola de noite. Não tinha outra coisa que fazer. Nós treinava. Vocês acordavam. É, não tem o que fazer. Vamos fazer o quê? Tava uma lua na cheia. Vamos bater uma bola no gramado. Era o contra contra os pernilongos. Aí a gente já aproveita e treina pro Parque Antártico. Não dava pra enxergar de noite também lá. A iluminação lá era ruim. A iluminação era ruim. Mas nós treinava aqui de noite sem luz. Então eu já ficava esperto. E nessa época piscava a luz e demorava meia hora pra voltar, lembra? Hoje em dia é muito rápido. Não era LED, era aquelas coisas antigas lá. Ô Marcão, e com essa ligação com o Palmeiras por conta da sua mãe, quando falam pra você assim, ó, tu vai ficar. A cabeça foi onde na hora? Porque eu imagino, pô, torcedor. E ainda fala assim, pô, é minha chance. De repente vem pro clube de coração e o cara fala, ó, você vai ficar. É nada, né? Pô, era legal demais, mano. Na época a gente pedia pros caras fazerem a camisa, né? Na época o patrocínio do Palmeiras era adidas. Mas aí lá a gente pedia pra colocar o nome nas costas pra lá e dar rolê no shopping. Quando a gente ia pra cidade nossa, né? Ó, o cara joga no Palmeiras. Aí chegava com a camiseta lá, da Adidas, que tu marca os atrás. Só pra mostrar que era jogador, sabe? O pensamento era diferente, não era... Ah, vou ficar rico jogando bola, vou ganhar fortuna, vou fazer isso, vou ter isso, vou ter aquilo. Era, pô, ser jogador, mano. Era legal pra caramba já, sabe? Então, tipo, a minha mãe é feliz da vida. Sempre foi, cara. E eu sempre levei isso pra dentro do campo. Eu sempre... Eu sempre falei com a minha mãe antes do jogo e depois do jogo. Antes do jogo ela fazia uma oração pra mim, depois do jogo era pra ver se ela tava bem, né? Porque ela era muito palmeirense, mano. Eu preocupava com ela, dependendo do jogo, assim, né? A filha e Palmeiras no mesmo tempo jogando, né? É. Imagina, cara. E corneteira, ela era corneteira. Eu até falei, postei um desses dias atrás, os caras falaram, eu falei, pô, a minha mãe, eu sempre entrei no campo pensando que eu representava a minha mãe e tantos outros, mas tipo assim, o ruim é que era que eu ligava pra ela e falava, você não pulou naquela bola? Você tinha que ter saído antes. Eu falava, mãe, pô, mãe. Pô, é o Marcos agora, o Marcos é o filho. Eu preciso que você não dê a moral pra ele. Ai, desculpa, é verdade. Mas dava pra ter ganhado, hein? Mas qual foi o dia que ela mais corneteou? Você lembra algum jogo específico? Ah, mano, teve um dia, o dia que nós tomamos um ferro do Vitória ali, que coisa não falou, mas um dia no Pacaembu, que eu liguei pra ela, fez uma oração e a gente perdeu pro Inter, acho, de 3x0, 3 gols do Leandro Damião, mano. Aí eu liguei pra ela, falou assim, aí ela, caramba, Marcos, 3x0 dentro de casa aí no Pacaembu e tal, não sei o que, eu falei, aí eu zoei com ela, falei assim, ah, mãe, também que santo que a senhora rezou hoje, São Cosme e Damião? Porque não é possível, Damião acabou com nós hoje, mano. É, não acabava dando exato assim mesmo. Mas ela sempre falava, numa final contra o Flamengo, que eu vim pra cá, o cara chutou pra lá e você pega no contrapé, você não consegue voltar. Por que você não pula na bola? Não dava pra ter pulado? Mas eu entendia. Claro, claro. Ela era muito apaixonada. Que legal saber disso, velho. Da sua chegada até você ter as primeiras oportunidades ali como titular, muitos anos passaram. Uma oportunidade eu lembro com muita clareza, porque eu já até contei no dia do Clebão, até falei que foi o meu primeiro jogo no estádio. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, que você entra no lugar do Veloso como titular e pega até um pênalti, inclusive. Ali foi onde a galera, Marcos, que aí começou aquela, quem é o Marcos? O goleiro que entrou hoje e tal. Aí a galera começou de fato a procurar muito. Mas como que foi trabalhar esse tempo todo, sendo ali segundo goleiro, terceiro goleiro, pra estar ali na hora que chegar a sua oportunidade e você dar conta do recado? A gente teve com o Rogerião aqui, o preparador de goleiro, e ele falou que a maior dificuldade o maior desafio do preparador de goleiro não é só preparar o primeiro, mas é manter o segundo e o terceiro no mesmo nível ali, mesmo sem jogar. É, a minha carreira foi de 96 pra frente. Porque assim, até você jogar, antes de você entrar pra jogar, você não quer jogar. Porque você quer ficar ali na sua, ganhando seu dinheirinho ali no banco de reserva ali, vendo o titular jogando, nós ganhando e o bichinho entrando, e tá ótimo assim. Antes, depois que você sente o gosto de você jogar, a torcida que tá acionou, aí muda. E você voltar pro banco, aí tipo, é um passo pra trás que às vezes abala psicologicamente. Então o meu, até 96, tava tranquilo. Porque era o Sérgio, o Veloso, eu gostava também de ter eles jogando assim, porque eu aprendi muita coisa na minha vida olhando, observando, sabe? Eu sempre fui muito observador, assim, de ver os goleiros. E eu não tinha vergonha de perguntar. Falar, como é que você faz isso? Por que que você faz isso? E os cara, e o Sérgio, e o Veloso sempre foram muito, assim, eu era meio que filho dos dois, assim, né? Os caras faziam questão de me ensinar as coisas. Então eu não ligava. Depois de 96, que eu joguei uns joguinhos, se não me engano, o Veloso machucou em 96 também. Inclusive, não atrombaram comigo, ele foi bater o avoleio, eu saí, ele chutou a minha canela e ele quebrou o pé. Num rachão, assim. Ah, é um absurdo o cara, a gente se trombar e eu ser o beneficiado, né? Aí eu falava, pô, o Veloso quebrou o dedinho, velho. Falei, agora eu vou ter que jogar, mano. Aí eu entrei em desespero. Aí eu fui com ele no hospital, falei, mas o Veloso, pra ver se tinha quebrado, né? O Veloso quebrou mesmo, velho. Pode perguntar pra ele pra você ver. E eu empurrando a cadeira de coisa, né? E eles sentaram no coisa, aí quebrou. Aí eu joguei em 96. Eu até fui convocado pra seleção, porque o Palmeiras em 96 era aquele time do Paulista lá que fez mais de 100 gols. Então, tipo, fui pra seleção porque era o goleiro menos vazado do Brasil. Agora eu chegava, então o Zagala me convocou pra seleção. Depois eu fui, depois o Veloso voltou, aí eu entrei nessa parada que você fala, de voltar pro banco. Lembro que o senhor Valdir falou pra mim, ó, o Veloso tá voltando e eu vou ter que te colocar no banco. Mesmo você tendo pra seleção, você tá jogando bem. Aí eu falei, se eu fosse o senhor, eu faria a mesma coisa. Pode ser um problema de voltar pro banco. Mas aí é melhor, cara, que você volta pro banco novinho, com dinheiro no bolso, não vai jogar. Aí é a hora de ver as luzes piscando. Você chega no domingo, quem vai jogar é o outro. Você vai pra concentração pra dar uma descansada. E torcer pra não acontecer nada de ruim com ele. Aí eu comecei a dar uma quebrada, assim, mano. Tipo, aí sai fora do peso. É aquela empolgada de jogador, né, que você não tem tempo pra nada e de repente você tem carro, tem dinheiro, tem moral, tal, não sei o que lá. Aí você começa a dar uma quebradinha na noite. Aí depois veio o Filipão e o Filipão já deu no meu meio, já. Tipo, já meteu pra jogar no aspirante, já tirou do profissional, colocou um pra trás, já, pô, vive aí ferrado. E outro. Se você não jogar no aspirante, se os caras do aspirante falam, ah, você tá chegando atrasado, que você tá fazendo isso, fazendo aquilo, eu te mando embora, pra cá do chapéu, moleque. Aí eu voltei pro aspirante, mano, fiquei pianinho lá jogando no aspirante. Aí eu dei aquela retomada na carreira, né, tipo, mano, vamos concentrar aí, porque você não é merda nenhuma. Aí eu fui treinando, mano, fui treinando jogando no aspirante. Tanto é que quando eu tive a oportunidade de jogar na Libertadores, ele me colocou pra jogar porque eu tava em ritmo de jogo de aspirante. Porque eu tava levando o aspirante a sério mesmo. Tipo, eu era capitão, eu tava jogando bem. Aí ele me deu essa oportunidade de jogar. Doido, né, mano? Essa virada vem do Felipão, então. Ô, Marcos, se tu não fizer o que eu tô falando, tu vai pro inferno. É. É? Mas ele falou muito bravo com você ou ele falou bravo? Ele falava, mano, o Felipão. Nossa, minha mãe, minha mãe e meu pai adoravam o Felipão, porque tipo assim, minha mãe e meu pai, meu pai era bravo pra caramba. Minha mãe viu as entrevistas do Felipão, falava, nossa, esse aí, ele tá penando mais lá com o Felipão do que aqui com o pai dele. Que o bicho era... Tá educando o Marcão lá. É, tá educando. É, porque na verdade, quando você tá subindo profissional, o treinador tá meio um... É um cara que ajuda te educar, mano. Claro. Pô, você tá fora de casa novo, né? Se você não tiver um... Um cara ali que você respeita, um cara pra te manter na linha, você... Nessa fase, em todas as fases do futebol, assim, é perigoso você se perder, mano. Mesmo, você tá numa cidade grande, né? Quantos exemplos a gente tem de que se perde, né? Que perde a carreira, que tem sido muita coisa, e não foi porque a cabeça... Não teve ninguém pra dar uma controlada. Então, Felipão... Não só o Felipão, eu tive... Nossa, todo treinador que passou aqui, Felipão, Nelsinho, Luxemburgo, depois pra frente, mas todo mundo que passou assim... Os treinadores são meio paizão do jogador, assim, não tem jeito, né? É. Marcão, desse lance que você fala, assim, de se perder, né? Porque... Conversas com o Rudi, eu falo que é... É algo normal de acontecer, é natural. A dificuldade é... É entender que você tá indo por um caminho que não vai te ajudar, né? É teu estalo, né? Pra mudar. Você tinha noção na época de que você tava, tipo, quebrando muito? Porque eu costumo imaginar que você acaba entrando num meio que num piloto automático. Porque é como você falou, tipo, tudo acaba ficando fácil, né? Tudo vem fácil. É. Então, de repente, você não tinha nada, você acorda no outro dia com tudo e rodeado de pessoas e um monte de coisa acontecendo e quando você olha pro lado, você já tá no... no fervo. Às vezes, você nem se programou pra aquilo. Você chegou em algum momento que você teve noção, assim, de você parar e olhar e falar assim, nossa, peraí, o que que tá acontecendo? Ou foi só quando o Filipão mesmo te puxou a orelha? Não, os próprios caras também, tipo, os próprios jogadores aqui, né? Porque quando, tipo, você é moleque subindo... Eu não era moleque, mas, tipo assim, já tava com a idade subindo e os próprios jogadores que tava aqui na época, na época, né, tinha um monte de jogador que tinha jogado Copa, que tinha jogado muito coisa e passava por aqui, os caras, pô, você é bom, cara, se liga no treino, sai dessa vida e tal, né? Porque bons amigos são aqueles que... Mano, acho que hoje não, né? Hoje eu acho que não é bom, não. Não aquele que fala, vamos? É. Então, tipo assim, os que falam vamos são bem mais agradáveis. Sim, sim, sim. Bem mais legais. Mas esses, assim, que te dão uma cobrada, você... Na hora, você pode não entender, mas passando um tempinho você vai ver que esse cara fez mais bem pra você do que o cara que falou vamos. Então, tipo assim, é um atleta profissional de alto rendimento, mano. Não tem como você ter uma noitada e no outro dia conseguir fazer a coisa do jeito que tem que fazer, né? Tipo, não dá, não dá. Você percebe, você percebe no treino, você percebe em qualquer lugar. Você fica mais lento, você fica mais cansado. O cara que teve uma noite boa de sono tá voando, você tá... Goleiro então, mano, bola passa e você fala assim, já passou. Então, tipo, você precisa muito do reflexo. Teve muita gente. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, mano. Sem bons conselhos, sem boas pessoas por perto. Você sempre tem alguém... Se você colocar na vida de um atleta, muitos são esquecidos, né? Se eu te falar, todo mundo que me ajudou aqui, eu não falo o nome porque eu tenho certeza que eu vou esquecer muita gente. Mas assim, é uma montoeira de gente, mano. Sabe, o cara que pagou um almoço quando você tava com fome, o Serjão que abriu a casa dele pra eu morar como eu queria ir embora pra minha casa, sabe? Tipo, eu queria ir embora pra casa. Falei, mano, eu não aguento mais morar nesse CT aqui, não. A gente almoçava lá na Sumaré, mano. Tinha que ir andando, não tinha... Tinha que ir andando na Sumaré. Pô, eu voltava, ia ser cansada. Falei, ah, mano, eu vou embora. Eu não aguento mais dessa vida. O Serjão falou, não, vamos lá pra casa. Mas o Serjão chamou pra ficar uma semana só na casa dele. Eu fiquei três anos. Quando ele ficou com dó de mandar ir embora. Mas então, mas é muita gente, mano. O cara que te provou no teste, o cara que chamou atenção, o cara... Cara, ninguém chega. O cara que chega lá na frente, lá, que atinge, tipo, vai na Copa do Mundo na hora que levanta a bandeira ali. Se o cara lembrar da procissão que foi pra você chegar ali, mano, tanto de gente que tava atrás. Então teve muita gente. E que eu agradeço muito até hoje. E você, Marcão, depois que você entra e tal, depois você vira um líder, né? Você vira a capitão, a referência do time e tal. E, enfim, até o final da tua carreira, é ter visto um monte de gente que em algum momento teve esse deslize que tu teve. Deve ter visto gente com muita qualidade. E você se botava na obrigação de falar pro cara, meu, já aconteceu isso comigo e o caminho não tava legal e eu tive que dar uma segurada. Aconteceu de passar muita gente aqui e você ter que falar pro cara, fala, velho, dá uma segurada aí, porque, porra, tu pode mais do que isso se eu não tá se dedicando. Ou você via e deixava o cara meio que, às vezes, aprender sozinho. Não, eu não... Eu não... Pegava muito no pé dele. Eu acho que a vida é individual, cada um faz o que quiser, né? Você pode chegar pra um ou outro na conversa e falar, pô, mano, tá cozido, hein, mano, no jogo, hein? Dá uma segurada aí, vamos... Tamo ferrado aí e tal, não sei o que lá. Mas assim, mas você não pode ir. Por mais que você seja líder em alguma coisa, dentro de um elenco, você não... A vida é de cada um, né, mano? Tem que ser respeitada, mas... Sempre conversava de boa. Falava de boa também. Quem fez, também não gosta de apontar o dedo, né? Tipo, pô, você fez merda pra caramba. Agora você tá aí apontando o dedo que os outros erradam e você é o... Mas eu sempre, como eu fui sempre da resenha, de bater papo, sempre fui amigo, os caras que chegavam, eu era o primeiro que fazia amizade. O cara que subia do júnior, o cara que chegava de fora, mas três horas já estavam dando tapa na cara do outro, já fazia amizade. Eu acho que é porque sou do interior, né? É mais fácil, assim... Falador, conversador, então eu fazia amizade muito fácil. Quando você é amigo daqueles caras que você joga, é mais fácil, às vezes, se você quiser fazer alguma cobrança, alguma coisa assim. Mas eu nunca fui muito de ficar apontando os dedos, não. Falava, batia papo, porque a gente concentrava muito tempo junto, assim, mas nunca... Ah, faz isso, faz aquilo, não, é... Isso aí que tinha que fazer o treinador, e a gente cobrava, às vezes, do treinador, do gerente, do diretor de futebol. Porque os caras que são o patrão, né? Sim, sim, sim. Por mais que você possa ter moral dentro do clube, você não tem uma hierarquia acima dos outros jogadores. É todo mundo igual. A hierarquia é dali pra frente, diretoria, presidente, técnico, e agora entre jogador, assim, era só bate-papo mesmo. Bate-papo. Só pra aproveitar essa daí, Luizão, que me veio uma outra pergunta, porque nesse tempo todo, o quanto de gringo não veio jogar com o Marcão, né? Eu lembro de alguns aqui, Munhoz, etc, tal, e como você é o cara que já dava o tapa na cara da brincadeira, já tá... Qual foi o cara... Não só gringo, mas foi o cara mais tímido que chegou aí, que tu falou, cara, esse cara tem que se soltar um pouco. Tu lembra algum que chegou, o cara não conversava, era muito tenso, e tu teve que fazer essa quebra? De fora? Não, não pode ser do Brasil mesmo. os caras que vinham de fora o jogo aqui eram pior que os brasileiros. É verdade? Não, 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 o cara da América do Sul aqui, tipo, o cara da América do Sul, não, aqui, brasileiro se... Pô, os caras... Brasileiros se dá com todo mundo, mano. E os caras também, os caras gostam de Brasileiro, então, tipo, os caras, uma semana... Já tava na resenha. Uma semana já tava na resenha. Aí tinha aquela parada, o cara tá aí sozinho, o cara é solteiro, alguma coisa assim, aí a gente chamava pra jantar, né, tipo, esse foi um cara que a gente saiu muito pra jantar, o Ózio, lembra? O Ózio. O Ózio. Os anos 90. pra ir, pra não voltar pra casa assim, né, ficar sozinho em casa, né? Então, tipo assim, sempre teve essas resenhas, assim, de bater papo. Você vai criando, né? Os caras falam que é panela isso aí, mas não é panela, é que dentro de um... de uma quantidade grande de... Você tem uns caras que é mais assim, esse aqui é mais família, dá pra levar pra minha família, esse aqui eu não vou levar que ele vai ficar de olho na minha mulher. Esse aqui não é... Mas assim... Meteu Icardi, né? Sempre teve, assim, dos 20 anos que eu joguei no Palmeiras, cara, sempre teve, assim, eu... Teve, claro, discussão de vestiário, briga de vestiário, essas coisas, mas assim, fora ali no coisa assim, sempre teve uma amizade muito boa, assim, de... E eu não parei a minha vida com inimigo nenhum, mano, aqui do Palmeiras, assim, nem de jogar contra, sabe? Sempre me procurei, me dar bem com todo mundo, assim, mano. Todo mundo fala bem do Marcão, por isso que eu tô perguntando. É uma unanimidade. Você tem que viver a vida assim, mano, que no dia que você morre, até o... teu couveiro vai chorar. Isso aí é porque você foi um cara bom. É, não, mas é verdade, cara. E o Marcão, não é que ele tá falando. Não só aqui, né, a gente no dia a dia, a gente convive com o futebol, todo mundo, cara, não tem um maluco que não fala bem. Todo mundo fala, o Marcão não gosta de dar entrevista, isso aí é fato, e é o seu jeito, e tá tudo certo, mas eu digo, todo mundo fala, mano, o Marcão é o cara mais legal que tem, não sei o que, melhor do que jogador ele é como pessoa, tal, né, impressionante isso aí, né, Luizão? Sim, impressionante pra caramba. Marcão, tem alguma... Essa minha esposa pode responder pra você. Quem convive mais tem que responder. Mas não pode perguntar pra esposa também, que tem certas coisas que a esposa não pode falar, né. Tem certas resenhas que é melhor deixar em casa. Trouxemos a esposa do Marcão aí, você pode entrar. Você falou de resenha, essa coisa de amizade com o grupo, né, e com o Kleber recentemente a gente perguntou daquele grupo de 96, porque aquele grupo era fantástico, por mais que conquistou um campeonato paulista, mas foi um semestre mágico. Como é que era aquele grupo? O Kleber não quis entregar ninguém. Mas quem que era o mais resenha daquele grupo lá? Cara, o mais resenha... Nossa, tinha... Mas os caras eram diferentes, a maioria era casado, mano, e tipo, os caras ficavam muito vestido, e eram fazendo batuque, tocando samba. Ali, em 96, quem que tinha? Luizão? Luizão, mas que tinha Alminha. Luizão, Djalminha, Miller. Rivaldo, Cafu. Desenha lação. Juninho, Conceição. Conceição, Amaral. Essa é a escalação da chegada no inferno, não sei lá. Amaral. E eu não sei quem que era o mais fera, mas o carro mais bonito que a gente tinha era eu, nessa época aí. Os caras zoavam comigo, né? Era o menor salário, o melhor. É o melhor carro. Na época, você financiava em 72. Você financiava em 72. Aí, quando eu lembrava que tava devendo, eu colocava o carro ali no lugar que dava pra ver do gol, pra eu falar... Putz, eu tenho que pular, porque tô devendo 64 ainda, Marcela, mano. O cara manobrava o carro nem no campo, só pra lhe lembrar, né? Mas na época, nossa, nessa época aí, era a revolução do pagode, mano. Tinha segunda-feira, tinha consulado da cerveja, terça-feira tinha confraria da cerveja, quarta-feira tinha terra-brasil. Terra-brasil. Tinha tudo assim. Mas aí, tipo, sempre foi a parada de ganhar, mano. O jogador precisa ganhar, né? Se o seu time tá ganhando, ninguém se incomoda de você sair, né? É o que eu acho, né? Apesar que a gente tem o direito de sair o dia que nós quiser. Tudo bem. Isso é verdade. Mas o bom senso, né? De você, tipo, se você tá ganhando, todo mundo vai te ver, não vai te dar problema não. Se o seu time tá perdendo, tá na draga, você mora num país que você tem um bom salário, que você tem um bom emprego. Então, se você quiser evitar problema em encrenca, constrangimentos, melhor você ficar em casa. Então, tipo assim, agora esse time nós saímos pra caramba, porque ganhava pra caramba, né? É isso que eu ia falar. Aquele time de 96 na agenda já tava fechado, né? É, quando ganha, não tem perigo, né? E também se não te atrapalha nada ali no... Porque também tem o... Que nem eu tava falando, se você sair, não tem como no outro dia você render. Mas tem o treino, tem o jogo, né? Se você tem um tempo pra descansar pro jogo, não sei o que, dá pra dar uma saídinha. Tudo é bom senso, né, mano? Tudo é bom senso, a hora de... Tem hora pra tudo. O Luizão sempre fala de 96, e é legal que a gente vem em Rivaldo, troca ideia, fala de 96, Clebão e tal. Foi o... E assim, a sua história, isso que é muito louco, Marcão. Não que jogador que sai daqui e jogue em Rival, não deixa... Pra mim é ídolo também. Se o cara jogou aqui e deu a vida, tá tudo certo. Mas o que você fez aqui, fica maior ainda, porque você é um jogador do Palmeiras, tá ligado? Quando você tava na seleção, pegando aquelas bolas impossíveis que você pegava, eu comemorava como se fosse o Palmeiras. Acho que foi um título... Depois daquilo, eu nunca mais torcer pra seleção, porque pra mim ali zerou a vida, entendeu? A gente foi penta com você, com o Felipão, eu falei aqui pro Rivaldo, pra mim não precisa ganhar mais. Pra mim ali já valeu a pena. Mas você é a personificação do Palmeiras, mano, pelo que você fez, pelo que você é tal. Isso aí é fato. Agora, 96, dos anos que você passou, foi o time mais genial que você jogou pelo Palmeiras, você acha? Que você olhava em campo, você falava, caraca, é... Ah, sim. 93. O time que eu mais gosto do Palmeiras da história é o time de 93, mano. Mais que 96. Mais, porque tipo, 93 tem uma simbologia daquela história que a gente tava falando de muitos anos sem ganhar, mano. Sabe, um paulista, assim, foi... Acho que a emoção... E eu tava fora, eu não tava nem aqui. Tava com a seleção de Júnior, lá pra fora. E você não tinha como saber o resultado, desesperado, não tinha informação. É diferente de hoje, né? Mano, é, então... E 93 foi uma coisa assim... Pra você ver, né? Um paulista, mano. A gente tava 17 anos, né? Ficamos 17. Sem ganhar. Um paulista foi tão, tipo assim, 93 é o que eu mais tenho carinho, assim, né, do time do Palmeiras. Mas acho que 96 foi um dos mais geniais. Nessa geração de 96 a 2000, 2002 ali, pessoal fala bem, a gente se fala bem, a gente é muito amigo, porque a gente se trombava muito, mano. Tanto de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos ali, nos jogos, mas como a gente se trombava na seleção. Então a gente se matava um contra o outro pelos times e depois a gente trombava na seleção, sabe? Então, tipo, a gente se zoava na seleção por causa dos times. Depois chegava nos times, um não olhava na cara do outro porque nós tínhamos ganhando o outro pra chegar na seleção e zoar um com o outro de novo, sabe? Então, tipo assim, e a gente, nessa daí, nossa, fizemos tanta amizade, mano. Nós somos até grupo, de tudo quanto é jeito lá. Então a gente se dá super bem e com o pessoal, tudo que você falou. E... O que você perguntou mesmo? Não, do time mais genial que... Na verdade, até o que você jogou, Marcão. 96 você jogou, mas tudo bem, mas a gente fala muito de 99, né? De daí pra frente. Do que você jogou, que tu via você como goleiro, né? Porque o goleiro, ele tem a oportunidade de ver o jogo por inteiro ali, né? E tu falava, caramba, mano, esse time aqui... Quando que você lembra que você estava de bala do Matras e você falava, esse time aqui do Palmeiras... Ah, era demais. Se tivesse segurado, ela tinha ganhado muita coisa, né? Muita, né? Ah, no meu coração cabe tanto time daqui, mano. É difícil, né? A pergunta também sacana, né? Não, mas é verdade. É claro que a gente sempre vai fazer a comparação quem foi melhor, quem fez isso, quem fez aquilo, mas eu... Eu tenho... De hoje. Rapaz, esse time de hoje aí naquela final contra o Flamengo lá, mano, eu acho que nunca vibrei na minha vida tanto com o título que nem aquele lá. Do Santos também, mas... Do Flamengo, que os caras ficaram dois meses zoando com a gente que os caras já é... Ah, tal, não sei o que lá, mano. Caso que eu quebro tudo na minha casa. Nunca fiz isso jogando. Nunca fiquei tão feliz assim jogando. Eu era envolvido diretamente. Rapaz, esse... Eu lembro dele abrindo live no Insta depois do jogo. Sabe um monte de time no Palmeiras? Eu fui esses dias no Pó de Porco lá, os caras... Pô, vamos... Eu não consigo escalar um time no Palmeiras, mano. Eu tenho... Eu tenho a parte que eu joguei, tem a parte dos caras que eu gosto, mistura tudo na minha cabeça, mano. Quem gosta de fazer isso aqui é o Luizão. Ele que gosta de botar essas roubadas aqui. É, mas... É normal, né? Botar, mas tipo assim... Mas é... Aí eu... Às vezes falo assim... Caramba, mas vamos lá... Vamos falar... É... Dudu e Edmundo. Fala, rapaz, eu não vou escolher, não. Por que eu tenho que escolher um? Não quero escolher, não. Ah, rival do Veiga de Jalminha. Fala, não tô fora. Eu vou escolher, não. Por que eu não vou? A Clebão, o Gomes, o Roque Jr., o Antônio Carlos. Luiz Pereira, o Clebão, o Antônio Carlos. Fala, não vou, não vou. É muito difícil, mano. Isso é louco. Isso é difícil, mano. Palmeiras teve times assim... Há uns que ganharam mais, uns que ganharam menos, mas também era outro futebol. Os outros times também tinham... Todo time tinha uns... Até dois mil e... Todos os times tinham... A nata do futebol mundial tava por aqui também, né, mano? Nossa, era realmente... Tinha muitos jogadores. Sim. É muito difícil você chegar e falar Arce ou Cafu. Essa pra mim é a mais difícil, cara. Tu falar Arce ou Cafu. Nossa senhora, me fala, mano. Cara, é difícil. Eu vou de Arce. Eu ainda vou de Arce, mas é muito difícil. Eu vou de Arce porque nós estamos falando do Palmeiras, né? É, então. É isso que eu tô dizendo, exatamente. Tipo, o Cafu foi fera aqui no Palmeiras, mas tipo, o Arce ficou mais tempo. É, é questão de mais tempo também, né? É, sim, sim. Ficou mais tempo, tal. Não sei o quê, mas tipo, Cafu Juninho ou Roberto Carlos? Não, não. E eu vou de Arce depois do Olimpia. Queria isso? Ah, porra, é difícil, né? Vem, Marcão. Depois do Olimpia, eu vou de Arce demais ainda. Agora eu vou de mais Arce ainda. Que coisa linda, né? Não, mas não é rival. É porque a gente torce pros caras que fizeram história aqui, né? É, claro. Você vê ele lá, todo serião. O Arce não era o time sendo passando um puta jogo que ninguém imaginava ele serião, velho. É, ele sempre foi... A desse jeito? É, ele é meio tímido. O Arce é tímido. Tímido, né? De falar pouco, assim. Bom, gente boa. Eu mando mensagem pra ele, às vezes, né? De aniversário, alguma coisa. Você mandou parabéns pra ele depois desse jogo? Ah, não mandei. Ah, manda agora. Manda agora. Não, eu imagino, assim. Deve ter uns 7.814 mensagens. Você é o Marcos, cara. Tá aí, ele vai ser a primeira que ele vai responder. Aí ele manda, assim, pra mim. O melhor do mundo, você é o melhor goleiro que eu joguei. Xilavé, aquele gordo, fica bravo quando eu falo assim. Joga, os Paraguai é tudo gente boa, mano. Joguei com muitos jogadores. Os Paraguai é tudo... Os caras são sensacionais. É, mas ele faz sensacional, mas joga contra a seleção deles e é só enxadada também, né, mano? Ah, os caras... Não alivia, não. Não, naquela época já era também, né? É, é, pô. Ô, Rony contra Gomes, se jogar a eliminatória aí... Vixi, aí vai o Rony vai tomar os tapas, hein? Sai faísca. Não, Rony contra o Gomes, vamos jogando o Brasil no Paraguai e você não sabe pra quem que você torce ainda. É, tem isso também. Porque tem um negócio, né, de... É. De, caramba... Ó, o cara do Brasil tá indo pra cima do Gomes. Vamos, Gomes, vamos, vamos. Vamos, é. Não, sem clubismo. É só naquele lance tem que torcer por um 0x0 e que o Rony jogue bem e sofre um pênalti e alguém da seleção perca, tá ligado? É, a gente fica clubista, né, mano, quando os caras do nosso time vão pra seleção, assim. Ô, Marcos, eu tô te falando, cara, eu não sei o Luizão, a galera que tá aqui dos avantes tão assistindo, todo mundo, mas em 2002, irmão, parecia o Palmeiras em campo, véi, tá ligado? Cada defesa... Tu fez umas defesas que eu acho que não tem na história do futebol contra a Bélgica, contra a Alemanha e tal, porque é uma seleção que a gente fala muito o Ronaldo, mas assim, irmão, tem umas defesas ali que você, mano, você tinha acabado de conquistar tudo pela gente aqui, tá ligado? A gente é muito fã, você começa... Quando eu torcia pra bola ir no gol pra você defender, tá ligado? Eu tava torcendo totalmente ao contrário, você vê, né, como é que é as coisas. Passava do meio campo e falava aí, em nome de Jesus, senhor, sai daqui, senhor. Mas você sabe o que eu acho que eu vinguei, assim, na seleção, nessa parte? Escola boa, mano. Não escola de goleiro só, tipo assim, eu tive a oportunidade na minha vida de chegar no Palmeiras no início da era Parmalat. Sim. Então, de 93 a 2000, eu tive a nata praticamente do futebol brasileiro ali, tipo... Vai, não, todos, como eu tava falando, todos os times tinham jogador, mas tipo assim, passou tanto jogador bom aqui que eu tive a oportunidade de treinar contra... Verdade. Porque na minha cabeça era assim, mano, se eu... Na seleção, se eu consigo defender um pênalti do Ronaldo, fenômeno. do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, quem do outro time pode fazer um gol em mim? Porque três tá aqui. Então, tipo assim, eu acho que na construção da minha carreira, na construção do Marcos, goleiro, no meu ponto de vista, foi ter passado por esse jogo. Pô, treinava contra Miller, contra Tialminha, goleiro, no final de carreira. Tudo bem que já tinha passado, mas tipo, Marcos Assunção, sabe? Então, tipo, esses caras que são muito bons, que são muito acima da média, eles fazem o goleiro evoluir, porque você treina com os caras bons. Você não treina com o Chiquinho, pé de goiaba, que chuta... Você tá ali no gol fazendo treinamento, o cara chutando igual o... Touchdown lá, como é que é? O tiro livre do futebol americano. O fio de gol. Peraí. E a bola não vem no gol. Chiquinho, pé de goiaba, é um apelido muito bom pro cara chutar fraco, né? Não, tinha um senhor aqui, Seu Panza, se não me engano, eu acho que o campo lá era Seu Panza era... Eu adorava ficar aqui, né? Quando eu jogava assim, aí o pessoal saia pra comer alguma coisa e eu adorava ficar com o pessoal que trabalhava aqui. O pessoal cortava a grama do campo, os roupeiros, aí tinha Seu Panza. Seu Panza era trabalhar no Palmeiras há 1615 anos. Aí eu gostava que ele era corneteiro, né? Ficava almoçando, pedia uma marmita, às vezes, com o Joãozinho, com o Gilvan, que tá aí hoje. Aí nós ficávamos resenhando. Aí eu falava, Seu Panza, Seu viu que os caras não acertam um chute no gol hoje, ele falava assim, Seu não viu que eu tava pegando as bolas que tava dentro do gol? Porque ali eu não tava correndo o perigo de ser atingido. E os caras errando o gol. Os caras chutando. Chute a gol, as bolas só na guiçaça e o Seu Panza dentro do gol. Seu Panza, se eu vai se machucar, não acerta aqui não, tá feio o negócio ali. O perigo é fora do gol. E, Marcos, acrescenta esse argumento seu uma coisa também. O tanto de decisão que você teve que passar aqui no Palmeiras até chegar na Copa. São decisões contra rivais. Não só pênalti, cara. Jogo contra o River lá, Libertadores, tanta... Então, tudo isso, além dos jogadores que jogavam... Pô, a gente fala do River, do Gadiardo, né? Que jogava e tal. Saviola. Saviola. Até, pô, beleza. A gente não passa do Boca, mas contra a Riquelme e tal. Então, além dos jogadores que você jogou contra e te moldaram, né? Te botaram um desafio muito maior, uma régua mais alta. Os desafios que você sofreu aqui no Palmeiras também pra você chegar numa decisão da Copa do Mundo... Claro, a Copa do Mundo é o ápice de tudo, mas eu duvido que é uma pressão maior do que o Palmeiras e o Corinthians Morumbi nos pênaltis contra o Marcelo. Duvido que seja uma pressão que você ficou mais nervoso lá do que... Mais nervoso não, mas com mais adrenalina lá do que jogando no Palmeiras. Então, você passou por todos os testes até chegar lá ou eu tô errado. Sim. E foi rápido, né? Porque em 99 era reserva, mano. Eu tava jogando aspirante em 99. Muito rápido. De 99 a 2002, eu ganhei o Libertadores, eu perdi o Mundial, eu operei o punho, recuperei, voltei, fui pra seleção, fui titular na Copa e fui campeão no mundo, mano. Do zero a cem, nem a Ferrari foi um trabalho tão rápido assim. Então, tipo, é o que você falou, mas, tipo, em 99, quando eu entrei assim, rapaz, ali foi desesperador. Mas, tipo, tinha um time que me ajudou demais, né? Tipo, o Baiano, o Rock Junior, os caras ali, os caras... Experiente, né? É. O Rock Junior nem tanto, não é o Baiano, mas... O Junior Baiano, os caras cruzavam na área e falavam, sabão! Falava o quê? Sabão, porque eles chamavam de boca de sabão porque falavam demais. Aí eles saiam trombando em todo mundo e eu saia porque eu sabia que eu ia pegar na bola e ninguém relava em mim. Os caras saiam batendo em todo mundo. Ninguém tá entendendo. Ninguém sabia o que era. Sabão era boca de sabão. Os palmeirenses é boca de sabão. Os jogadores falavam boca de sabão porque falavam demais. Os rivales é mão de sabão porque escapavam a mão da mão. Mas, assim, foi pressão mesmo. Aí, 99... Pô! 99 de reserva e foi campeão da Libertadores. Aí foi eleito o melhor jogador. Aí foi convocado pra seleção. Aí fomos campeões da Copa América. Aí, no final do ano, borboletada no Mundial. Volta pra cá, Corinthians é campeão do mundo. Depois nós temos que pegar o Corinthians na Libertadores de novo com o time do Palmeiras meio desfacelado que tinha negociado um jogador. Tinha ficado praticamente o time reserva, né? pra jogar e a gente vai e elimina o Corinthians nos penas de novo, mano. Foi esses anos aí foi pressão. Aí, depois disso aí eu tive que operar meu punho, né? Joguei. Aí você não lembrava, não? É, eu machuquei o escafoide e você vê que meu punho não dobra. Dali, na verdade, dois mil pra frente ali foi embaçado. Foi muito... Foi guerreiro mesmo pra jogar ali porque minha mão doía. Eu tinha dificuldade de segurar a bola firme porque trepidava a mão e doía demais. Então, tipo assim, bem mesmo assim 100% da capacidade física eu joguei de 99 a... Ah, de 99, não. De 90... É que eu não jogava, né? Mas de 94 a 2002, 2003. Depois foi só descendo o morro da vovó Sovelina. Lá vem o Marco. Dois mil que você falou que para pra fazer a cirurgia. você volta só no ano seguinte, né? Só em 2001. Aí o Sérgio joga o segundo semestre todinho. Quer que a gente ganhe a Copa dos Campeões, né? Ganha a Copa dos Campeões, vai pra final da Mercosul. Eu fiquei bem falando que ele pega os pênaltis assim, lembra? Ele ficava dançando tango. Ele volta em 2001 e se eu não estiver enganado na primeira ou na segunda rodada da Libertadores já. Aí o treinador já era outro, tinha mudado todo o sistema que eu até me recordo que o Sérgio tinha iniciado a temporada como titular. Bem, e bem. Eu terminei, eu terminei, aí tipo, tem uma resenha que foi engraçada. Porque quando eu fiz a cirurgia no punho, eu não sabia se ia voltar, porque ninguém tinha feito a cirurgia ainda, sabe? Quem tinha feito tinha sido a Isaiah Thomas do basquete e ele não tinha voltado. Mas só que não tem problema, porque o basquete você precisa do movimento da mão, né? O goleiro não precisa. Você precisa ter a mão firme ali. E aí eu sem contrato, velho. E não sabia se ia voltar. E naquela época você não precisava fazer contrato com o jogador se o cara tivesse podre. Costa, né? Não sei se tinha alguma coisa assim desse sentido. Não lembro. Tem umas coisas que eu não lembro direito, mas aí eu falei, pô, beleza, como é que eu vou me motivar pra voltar, né? Eu ia com aquele parafuso pro lado de fora aqui, tinha que colocar até umas bolinhas aqui na coisa aqui pra não... Me roscava na camisa, mano. Mentira! numa coberta, me dava uma gastura, parecia que ia cair a mão, sabe? Nossa, era horrível. Aí eu cheguei pra fazer o contrato, os caras, pô, aí, só a mão. Falei assim, ah, então vamos fazer o contrato de... de progressão, né? De meta atingida. É produtividade, né? É de produtividade. Vocês me pagam aí um valor... Porque eu sempre ia que negociei meus contratos, nunca foi. Porque era palmeirense, mano. Eu chegava aqui se os caras falassem que era o 10, os caras falavam 4, falavam fechou, daí que eu vou assim dar. Aí os caras chegam lá, não sei se era o seu... Não era o seu Palai, não lembro quem que era. Não, era o seu Américo Faria, que depois foi pra seleção. Era o seu Américo Faria que tava aqui. E o presidente já era o Gustafá. Então, beleza. Então, vamos... Como é que nós vamos fazer? Eu falei só, então, se eu voltar a jogar, beleza. Se eu voltar a ser titular do time, 50%. Se eu for pra uma seleção, mais 50%. Se eu for pra uma Copa do Mundo, mais 50%. Se eu for titular da Copa do Mundo, mais 100%. Se eu for campeão do Mundo, mais 150%. Se eu for não sei o que, mas eu fui colocando. Eles colocando sem problema, porque eles não estavam acreditando nem eu. Tudo bem, põe aí, velho. Põe aí, vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco começa, volta. É o titular. Ô, convocação pra Copa, convocado. Caramba. Aí o seu Américo já tava na seleção. Aí, pá, 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 pá. Eu lembro que ele tava chegando perto da final da Copa, eu falei, seu Américo? Aí o seu Américo falou, eu tava lá sentado conversando, eu falei, seu Américo, o senhor sabe, o senhor deixou uma bomba lá no Palmeiras, hein? Aí ele falou, por quê? Eu falei, você lembra do contrato que você fez comigo? Aí ele, eu lembro se for campeão, hein? Mustafa vai ficar bravo. Aí chegou aqui, mano, tinha um monte de coisa, mas era legal, porque também era uma coisa assim, que você não te deixa, né? Se eu chegar lá, vai motivando. Vai motivando a você ir ganhando, você ir ganhando, você ir chegando, você ir atingindo o método. O Marcão deu all-in, e o percurso dele, até chegar na Copa, é que ele já falou direto, voltei, recuperi a titularidade, convocado, Copa. Tem nesse meio tempo, o Campeonato Paulista ali, que você vai bem, que é aquele campeonato que tinha disputa de pênalti quase todo jogo, todo jogo lá. Na Libertadores, Palmeiras e São Caetano, pênalti. Palmeiras e Cruzeiro, pênalti. E no Palmeiras e Cruzeiro, você pegou três. É, eu sou o goleiro que mais pegou pênalti na história da Libertadores. Mas por isso que eu falo ser números, né? Mas também nós ficava todo jogo na disputa de pênalti. Aí os caras falam, ó, o goleiro que mais pegou pênalti na história da Libertadores, mas todo jogo, nossa, era pênalti. Na fase de grupo já tinha, né? Disputa de pênalti com o Marcão. É, todo jogo. Então tipo assim, os números às vezes, tipo, dependendo do que que é, você fala, tipo, hoje, difícil pro goleiro passar de 11, ou se arruma classificação no tempo normal, né? Quer dizer que o time é melhor. Porque não chega nos pênaltis. É. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tipo... É, sim, 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 sim. A chance do Everton, por exemplo, de alguém pegar bastante pênalti nesse sistema é o... Porque o time do Palmeiras hoje é melhor, não chega tanto no... Ele disputa menos pênalti do que você. Ele disputa menos pênalti. Mas você sabe que isso é uma coisa que você deixou a gente mal acostumado ou bem acostumado, porque ver o pênalti com o Marcão era muito... Tenso, obviamente, pênaltis, né? Mas era muito gratificante ver o Marcão defendendo tanto pênalti. Mas é... Quando o Palmeiras ganha a Libertadores eu tava no Maracanã e o Breno faz o gol, pra mim tinha 20 do segundo tempo. Eu tava tão perdido e tão nervoso que eu tava. E eu falei, cara, se você bobear, dá uma cuidado aqui porque a gente sempre ganha o negócio tem que ser nos pênaltis. O relógio já é nos 95. Não, já tinha... Eu tava com o Fred, o Fred dos Impedidos. Eu não assisto, mano. Então, o Fred chegou pra mim e falou, Rude, já tá na prorrogação. E eu, tu não assistiu? Se fosse pênalti, você tá falando? Não, eu não assisto, não. O que você não assiste? É prorrogação? Não, não assiste os pênaltis. Ah, você vai pros pênaltis? Eu não gosto desse pênaltis. O Palmeiras não gosta desse pênaltis, não. Eu coloco você, mano. Eu gosto de ficar escutando. É, pra você ver como é que é. Será que é a idade que a gente vai ficando um bosta? Desculpa. Um merda, porque... Ah, desculpa. Não, eu vou te falar, porque, rapaz, eu, pô, eu perdi o coração já, velho. Não posso ficar nessas embalas. Eu vou morrer por causa do parmelho. Depois que eu parei, não morri na época que eu sofria que nem um cachorro. Agora, pô, ah, eu não gosto, não gosto. Me dá bateria no coração, me dá só a dor na mão. Eu vou lá pro fundinho lá, eu fico escutando. A torcida também ajuda quando é em casa, que você... Eu escuto antes, falo, o gol. É um barulhão, né? É, eu tenho esses aí, mano. Você não assiste? Eu não gosto muito desse pênalti, não. Não, mas eu achei estranho. Não, pô, foi um dia muito especial, mas eu digo, cara, a gente ganhou em Libertadores e não precisou de pênaltis. Aí depois a gente ganhou de novo e eu falei, caraca, não precisou de pênaltis de novo. Porque, realmente, a gente tava muito acostumado. Mano, perdemos uma por pênaltis. Sabe por quê? Eu acho que isso que me... É isso que me vida bloqueia emocional, mano. Mano, quando você perde por pênaltis é triste, velho. Você não tem noção com o jogador. Quando você ganha é ótimo, né? É maravilhoso, todo mundo lembra. Quando você perde é triste demais pro jogador. Porque aquela história assim, mano, você chegou com a mão na medalha, velho. Sabe? Aí foi lá, bateu na trave, acabou tudo aquele campeonato, tudo aqueles jogos, todas aquelas viagens, tudo aquele sacrifício. É muita coisa. Às vezes eu acho melhor perdendo no tempo normal mesmo do que chegar no pênalti e perder, mano. Tomar goleada. Triste, hein, velho. Você aceita, né? Foram bem melhor. Foram bem melhor. É mais fácil pro jogador. Eu acho mais fácil, mano, do que você perdendo. Que nem nós perdemos pro Boca. Aí nós chegamos aqui, eu tinha uns caras xingando na coisa, nós perdemos. Mas eu desci do carro, mano. Eu lembro que eu desci do carro. Falei, ah, se ferrar, mano. Você acha que não queria ter perdido, velho? Ganhar libertadores aí de novo. É mesmo, tudo isso aqui. Saía às vezes discutir com trouxedor também. Às vezes eu ficava muito revoltado. É porque você é um torcedor. Você sempre foi um torcedor, né? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu tinha que ter um cara aqui na época que me desse uma segurada nessas coisas aí, sabe? É isso aí, mano. Imagina você ir lá e pegar um torcedor de arco bancado e colocar dentro do campo e tomar seis. O que o torcedor vai falar? Aí os caras, pô, o Marcão fala a merda não sei o que, mas pega um cara da arco bancada na hora que o time faz uma coisa muito ruim e coloca dentro do campo. Eu não tinha essa preparação. Eu não tinha uma preparação psicológica, sabe? Uma política pra não, pra não... Mas é louco, velho. E pega ali no momento, né? É, pô. O jogo, sangue quente. Você dava entrevista dentro do campo. Acabou de tomar seis, irmão. Você vai falar o quê? Ah, tivemos uma noite infeliz. Porra, noite infeliz é três. Seis é uma noite demoníaca. Essa do Vitória foi seis ou sete? Sete. Mas essa daí eu tomei uns três frangos nesse jogo também. Não foi só um, não. Não foi só a furada, não. Não, eu tento que falaram que o Marcos... Uma noite horrível. O Marcos era tão torcedor em campo que ele ficou bravo com o time e furou por querer só pra xingar os caras. Você lembra disso? Eu furei porque eu perdi a... Saí fora da casinha mesmo. Nem um recuo de bola era. Era um lançamento. Era só abaixar e pegar com a mão. E o ódio? E o ódio, coração piludo. Saiu na força do ódio ali. Coração piludo. Coração piludo, roxo de ódio. Aí eu tinha umas dessas aí, mano. Então o time não tinha uma preparação psicológica pra lidar com essas coisas, sabe? Às vezes eu acho melhor você torcer pra um time e jogar em outro. Porque aí você não sofre tanto. Às vezes torcer. Eu pensava até na minha mãe. Falei, putz, a minha mãe vai te ser um saco, velho. Mas é aquilo que você falou, né? Além de não ter essa questão do preparo ali, de não ter alguém pra dar uma segurada antes de você falar, a imprensa também tinha um acesso que hoje já não tem mais, né? Porque, por exemplo, se mal terminava o jogo, o juiz apitava no meio do campo, já tinha um repórter do lado do gol ali, já meio que marcado... É, hoje em dia, normalmente, quem dá entrevista é o melhor em campo. É. O destaque. E pra emissora que tá transmitindo. É, entendeu? Ou o zonamista depois, né? E depois que vai pro vestiário, com o banheiro e tal. É, que é o certo, né? Eu vejo muito jornalista que fala assim, perdeu o contato com o jogador, não tenho mais aquela amizade, todas essas coisas. Mas os caras têm que entender, mudou a geração também, né, mano? Hoje em dia, os times têm os patrocínios, imagina se eu jogo hoje em dia, fazendo essas merda que eu falava aí, xingava todo mundo, os patrocínios vão tudo embora, o Palmeiras ia ser só branco, ia tirar até o verde. Ô Marcão, mas era uma época... Era muito legal, velho. Sei lá. Ô Marcão, quando eu descia a lenha nos caras, velho. Não, mas não é pela violência, é que o Marcão é um cara muito sincero. Eu nunca briguei com ninguém assim, não. Eu pedi desculpa pros caras depois, mas depois de estar feita merda, não adianta você pedir desculpa, né? Foi atacar o Grêmio com 20 minutos de jogo. Não dá, mano. Foi o quê? Atacar no jogo contra o Grêmio, não é, mano, Paulinho? Não é perdendo, eu desesperado, é perdendo o Brasileirão 2009. Que deu a briga lá no... Não precisava ganhar do Grêmio de qualquer jeito, o empate já era ruim, né? Sai perdendo pro Grêmio. Aí... Parti pro ataque. Quanto tempo falta? Aí, quando ele fez assim, eu já piquei, mula pra frente, eu vi que, né, já contei essas resenhas em outro lugar. Só que era 25 minutos, eu achava que faltava 7. Faltava 7. Pô, eu comecei a dar tapa pro Martinez e passar pra área, mano. Dentro do jogo, pode. Você não tá infringindo regra nenhuma, mas... Pro elenco, você joga uma torcida tudo contra o time, mas... Joga contra o time, então, por exemplo, quando o Gomes vai lá pro ataque, larga a zaga, fica lá na frente, lá, não sei o quê, também... Tá falando que o ataque não faz? Não. É, sim, sim, sim. Tá tentando ajudar, né? Você tá tentando ajudar, você é um cara de 1,93m de tamanho, que fazia gol no rachão pra cacete de cabeça. Fazia mesmo? Diga-se de passagem. Nunca tive uma chance de dar uma cabeceada no jogo. Aí fui pra ajudar, mas aí depois que a gente vê o que é a merda que dá, né? Que os caras levam... Leva pra jogar contra o... E o professor do lado fala, Marco! Eu nem olhava pra ele. Eu já tava indo e fazia o quê? Marcos! 2009 não, né? 2008, isso. 2008. Ah, foi depois do Paulista. Ah, foi 2008. Depois do Paulista. Marcos, porra, volta! Marcos, tá indo pra se afilar! Sim? Deixa o Diego Cho já, esse time. Diego Cho já, porra! Tá de chacanagem comigo, vai ferrar o povo fechou. Que loucura, né, velho? Nossa senhora. O Luxo é um cara que, beleza, tá no rival, assim, é um cara que, você sabe, é um cara muito querido, um dia que ele sai do rival, que ele tiver de boa, ele tem que vir aqui, porque, mano... É, tem uma história, mas tá louca aqui no Palmeiras. Pra muitos ele é o maior da história, e tipo, é dividido hoje com o Abel, com o Felipão e tal, mas pra muitos... O cara é profissional, né, mano? Claro, mas ninguém... Pelo amor de Deus, tá certo ele. E ele teve aqui, ele é responsável por essa construção aí junto com... Ele veio um pouco antes do Abel e tal, aí vem a transição, né? O Cebola também que a gente fala aqui. Ô, Luizão, lembra de 90... Você que é o cara que é o Wikipédia nosso, lembra de 99, como é que foi o Marcão entrar na liberta? Porque ele não vem da fase de grupo, né? Não, não. Ele não vem da fase de grupos. Ele entra justamente no jogo do Corinthians, nas quartas de final, que é com a lesão do Veloso. E aí é o que ele tava contando, né? Que foi um período que o Felipão colocou ele no aspirantes pra ele jogar, porque ele tava quebrando, tava ali, né? Como ele mesmo já falou, então ele falou, eu posso falar. Tá quebrando. E aí, como meio que, entre aspas, castigo, vai pra aspirantes ali, ou você aproveita essa oportunidade ou você vai embora. Mas, ô Marcão, e aí, como você falou, no aspirantes você deu aquela melhorada, virou capitão e tal, mas responsável. Quando foram te avisar que você voltaria, né, pro principal, você imaginou que já era pra jogar? Não. Eu imaginei o Sérgio tá na reserva, o Sérgio vai jogar e eu vou ficar no banco, né? Aí no treino da semana ali que ele falou que ia jogar. Ah, é? Aí o Pracidele foi muito bem, porque, tipo, o Pracidele, quando a gente chegou lá, falou, vamos aquecer no campo. Por quê? Porque a torcida te xinga, já te xinga no campo já. Torcida adversária. Aí quando começar o jogo, os caras vão xingar os outros, você vai ficar mais tranquilo. Porque não tinha experiência, né, mano? Nunca tinha jogado assim. Pô, e outra, aquela Libertadores, aquela época lá, pegamos o Corinthians na chave de grupo. Sim. Depois pegamos no mata-mata. Boa, passada de semana, terrível, é. Acho que nós ganhamos, perdemos o primeiro, perdemos esse jogo, inclusive, né? Acho que perdemos do Corinthians de 1x0, se não me engano. É, mas não foi culpa minha, não, né? Já saí feliz da vida, não fiz a... Não foi eu que entreguei a rapadura, tá ótimo. Vou confirmar aqui. É, mas eu acho que a gente perdeu, sim, esse jogo aí. depois a gente ganhou o segundo. Hoje a gente já tinha jogado um e ganhado, e depois a gente perdeu esse aí, mas já tava classificado. Eu não lembro, mas 99, 2009. Quantos anos faz? 20? 4. Não é pra fazer conta, não. Não fala um negócio desse, mano. 24 anos, sim. É, foi 2x0 o jogo. Foi 2? 2. Segundo o Débio, marcou esse treino de Marcos na Libertadores e depois de Veloso ter se lesionado em um jogo do estadual. Com dois gols no primeiro tempo, o time da outra ponta do metrô conseguiu a vitória e encostou no Verdão. Com dois jogos a mais pra fazer. Na época ainda faltavam dois jogos dentro da fase de grupos pra decidir quem passava. Então marcou gente na fase de grupos. É, na fase de grupos. Como tem esse enfrentamento na fase de grupos e depois, já era um conflito. Porque a gente passa em segundo no grupo e aí pega o Vasco. É, aquela história que eu falo, que era o atual campeão. E aí todo mundo já falava assim, agora foi, o Palmeiras vai pegar o atual campeão, já foi, não vai passar. E ainda empata aqui, aí pior ainda, né? agora o Vasco e lá foi uma coisa assim, uns três a dois, não foi o Palmeiras? Quatro. Quatro a? Quatro a dois. Quatro a dois, é. Mas o Palmeiras sempre teve na frente. O Vasco bom também, né? Bom, né? Os caras batendo falta bem, bola parada. Você é louco. É. Essa Libertadores, eu jogava meio apavorado, mano. Eu tinha meio que um desespero, hein? Também, você veio do Aspirantes, pô? Então, mano. Acho. Eu ficava desesperado. Só pegamos o Barca. Eu sei disso, cara. Pegamos o Vasco, pegamos o Corinthians, pegamos o River. O Maite, também quase entrega a rapadura. E a final. E a final. Meu Deus. Eu no pênalti, eu falava assim, não é possível, não é perder a final. O quê? Meu Deus. E a bola passava, e passava pro gol e eu caía depois. Não é possível, mano. Senhor, senhor, não vai fazer, não é perdido. E o Zinho perde o primeiro pênalti, né? Aí os caras batem na trave, a bola bateu na trave, na sola da minha chuteira, meu Deus. E foi pra lá. É só a mãe orando, né? Certeza. Certeza que ela tava com o Santinho em cima da televisão, correndo pro lado e pro outro, assim, ali, ó. Ele pôs os sapatos e faz aquele serviço maravilhoso lá, né? Não deu um cafezinho, não, pessoal? Cafezinho pro Marcão, hein? Mal tratado aqui. Ô, V2. São Marcos de palestra itália. Ô, V2, aí. V2 pra nós. Você é um cafezinho. O Juan, aí, ó. Se vacilar, a gente põe todo mundo com você, igual a gente fez com o Rivaldo aqui. Ô, Juan. Eu conheci ele aqui no Palmeiras, o Juan. O Juan trabalhou aqui? Quando não existia o marketing, ele era o gerente do marketing. Quando não existia, ele era o gerente. Ele era o gerente. Não existe ele. Para o que é, V2. Não existe marketing. O cara chegou aqui, o Neuvinho foi fechar um contrato aqui, cara. Trouxeram 100 mil pra mim pra fechar um negócio de coisa. Aí o Juan foi conversar com eles. Chegou com Corsa, Windy, vinho sem ar. O chefe do marketing. O chefe do marketing. Aí os caras falaram, senhor, nós tínhamos 100 mil, mas a gente mudou a ideia. Vamos te dar 6 mil. Aí eu peguei, né? Zoeira. Nada, Juan. Fechou. A Fiat, né? Depois ele foi demitido. Aí eu tava indo pra praia depois que eu aposentei. Passei ali perto do viaduto do Toy. Eu vi um gordinho querendo se suicidar, mano. Rapaz, eu vi... Onde que eu conheço esse rapaz? Aí eu falei, Juan, o que você tá fazendo? Ele é... Em cima da ponte. Falei, me liga a segunda. Eu vou tirar você desse... Desse embrólio que você se meteu. Esse é o Juan. Ele tá com você há muito tempo, né? Como ele estudou e eu não estudei, ele começou como meu assessor. Cinco anos depois viramos sócio. Hoje eu trabalho pra ele. Essa é a vida. Hoje é você que tem o Corsa. Vendeu o Corsa. Ele vendeu o Corsa pra você? Esse Corsa? Esse Corsa aí não sei o que aconteceu, não. Mas a galera não... Todo mundo fala isso, a galera das antigas que vem, né? O quanto o Palmeiras mudou, né? Sim. Em vários sentidos, mas a estrutura aqui dentro, né? Você falou mesmo quando morou aqui que tinha que andar. Hoje a gente tem um restaurante aqui pros funcionários. Tem um restaurante... Eu acho que é um que faz pra todo mundo, né? É, tem um refeitório lá no fundo. Um refeitório no fundo. Um refeitório no geral e tem um refeitório no centro de excelência pra direção de concentração. Profissionalizou, né, cara? Profissionalizou. Palmeiras é um time... Quando eu cheguei aqui, a gente era bancado por diretor, pô. Os diretores colocavam dinheiro no clube. A base... Você não tinha um contrato profissional. Você tinha um... Você era tipo federado. Federado. Quando você atingia a idade, se você não tivesse capacidade pra ter a sua carteira profissional, você ficava... Você era mandado embora. Né? E... E tipo assim, quando a gente chegou aqui que eu tava falando que isso aqui era tudo estacionamento e não tinha nada. Pô, eu lembro do diretor até hoje. Seu Antero, seu Álvaro, seu Carmona e seu Moacir. Então, tipo, o clube mantinha o profissional, né? Que era o Palmeiras. Da história e tal. Da tradição. E a base era mantida por diretores que tinham dinheiro, mano. Que eram torcedores do clube. Que os caras não ganhavam nada, né? Era só... Pagava pra revelar um jogador pra subir pro profissional. Caraca. Sabe? Não tinha... Não era que os caras eram donos do nosso passe ou alguma coisa. Não, os caras faziam por amor mesmo. Pagava pra revelar jogador pro Palmeiras, assim. E eles pagavam do bolso. Aí depois chegou a Parmalat, que foi o começo da... da profissionalização, né? Os caras já investiam no profissional e já sobrava uma beirinha pro Júlio. Não é que bancava o Júlio, não. Mas demorou. O Palmeiras demorou muito pra chegar nesse estágio. O Palmeiras começou a chegar nesse estágio aqui em 2008. Assim, a dar uma evoluída, né? Mas, pô, até 2007 nós tínhamos o armário do Palestra Itália de... O mesmo armário. O meu era do Bernan. Era, mano. Não existe área lá. Era. Mas, assim, sempre teve... Aqui era assim, ó. Ele não era um time profissional, mas, assim, a gente tinha uma... Eu gostava muito de jogar aqui, assim, porque, tipo, era uma família, mas tinha muito diretor. Seu Nicola... A gente sempre encontrava diretor aqui, assim. Diretor do clube social que tava lá. E sempre foi, assim, esse contato de diretor com jogador. Os caras perto ali. Amizade, fazia amizade, conversava. Tipo, sempre tinha gente aqui. Mas era uma coisa, assim, que quando um jogador... Ô... Muito obrigado. Agradecer a Martinha que trouxe o... Obrigado. Cafézinho pro Marcão. Olha, me deu açúcar. Como é que chama? Seu pedido é uma ordem. Como é que chama mesmo? Não é o Pedro. Pedro! O Pedro é funcionário do Juan? É. Assessor do assessor. O assessor do assessor. Não, então, aí os caras... E você encontra... Não sei como não fazer entrevista com o Marcão, ou não tomar café. Pra mim, que era... Pra mim, que era torcedor, que era da base, que conhecia, era da hora. Mas quando vinha um jogador ali fora... Que tava acostumado com outras coisas. Que tava acostumado. Pô, jogou no Bayern, jogou no Ceaone, veio aqui pro Palmeiras, chegava ali na banheira, tinha um diretor deitado. Tinha o cara lá. Os caras falavam, mano, tem um diretor... É, mas aqui é assim, mano. Mas como assim, aqui é assim? Era. E todo mundo assim, os caras que eram daqui, era legal, mano. Tipo, ninguém se importava. Mas aí os caras que vinham de fora, que já tinham visto outras coisas assim, já falavam, caramba, que várzea, mano. Eu falava, não, mas aqui é assim mesmo, os caras são gente boa, tal, não sei o que lá. Ô, Marcão. Mas nos outros clubes do Brasil, era assim também? Porque você tava falando, um cara que vem de fora, ou em algum momento o Palmeiras não tava, né, tão profissionalmente como esses outros clubes que você conversava com seus colegas? Então, eu tinha difícil, eu sabia que o São Paulo era outro sistema, né, que já tinha o Refis, já tinha o São Paulo de 93, já era, né, já tinha uns negócios diferentes. Mas eu não conhecia os outros times assim, porque eu só fiquei aqui, né, mano? Mas nem de conversar. Eu tenho dificuldade até hoje, os caras falavam, como é que será que é lá, né? Será que era igual no Palmeiras? Tipo assim, não conheço. Mas aqui era assim, e todo mundo se dava bem. Aí foi, até que chegou naquela época que ainda em 2003, 2014, ainda chegando no fundo do poço, né, velho? É. Tipo, meu Deus do céu, agora ferrou. Agora, pô, esse jogo também foi um, hein, que se cizando aí. Também foi triste. Em 2012? Aí eu trampava aqui, eu trampava aqui, os caras me colocaram de, fizeram um contrato em bom depois que eu parei, me colocaram como embaixador. Você é louco, que barca? Nem quis inovar, falei, que... Pô, mas que é um trampo legal. Falei, embaixador de time que só perde, irmão. Todo lugar que eu vou, os caras querem me bater e me xingar. Quer que eu xinga o jogador, quer que eu bato no jogador, não dá. Embaixador tem que ser de time, que é bom, velho. Pô, vamos vender marketing. Vender marketing pra quem? Senão não ganhar, como que vende marketing, velho? Vai vender avante pra time, os caras querem matar a gente. Tô fora, tô fora. Aí saí fora, mas era verdade, cara. Porque, tipo assim, toda essa parada do marketing, o que que é o negócio? O time tem que ganhar, mano. Se o time tá ganhando, tudo, né? Tudo evolui, tudo melhora. Claro, claro, claro. E aí que a chegada do Paulo, depois o Maurício, agora a Leila. Eu acho que é o... Tamo vivendo o que é pra viver. Não vamos ganhar sempre, mas tamo ali. Acho que a gente não corre o risco mais de ficar naqueles 2014, 2013, 2014, né? Por isso que às vezes os caras ficam cornetando e falam, ah, mano, eu sou o Parmenês mais das antigas, assim, eu sou feliz demais com o elenco que a gente tá, com o nível que a gente tá. Claro que você não pode acomodar, mas... Claro. Porra, perto do que eu vi, você é louco, eu não tenho nem coragem com aquela história, eu vou cornetar, eu vi coisa. Vi, você vai ver coisa. Você viu e viveu. Você viu e viveu. E o Marcão, você insere em 2012, né? Que tem o seu jogo. É. Pois é. Ele para em 11, né? Na verdade, eu parei em 2008, porque eu só avisei em 2011. Eu quebrei demais, né, mano? Teve umas épocas aí que eu quebrei três vezes o braço do meu ano, pelo amor de Deus. E a gente torcia tanto pra você voltar, eu lembro disso. Agora, ô Marcão, 2012, o jogo festivo do encerramento da sua carreira é o final do ano, né? Em 2012. 11 do 12 do 12. O Palmeiras já tinha, infelizmente, caído. Então, o quanto tu acha nunca vai atrapalhar o quanto que você fez aqui. Mas o quanto que você acha essa queda ter atrapalhado um pouco a tua festa e tu não pensa em refazer um dia isso aí, cara, com o momento que tá o Palmeiras hoje? Você entende qual que é a minha visão? Entendi. Porque foi emocionante. Eu não tava, eu tava viajando, mas eu lembro que eu tava fora, acho que eu tava a trabalho, cara, em Nova York. Mano, eu peguei, na época, a internet nem era tão boa e eu fiz de tudo pra poder ouvir, cara, na rádio, essa despedida e tal. Você sabe que esse jogo não terminou, né? Então, não sei, porque eu tive que sair antes que eu tinha reunião. Esse jogo não terminou. Mas assim, eu lembro que eu tava vendo, que eu tava muito querendo, mas assim, mas eu acho, pela tua história, tu merece, Marco, um momento de refazer isso aí, cara. Ali foi legal, cara. Eu sei que foi, mas tu merece refazer, né? Porque você é o que a gente tá vivendo hoje, cara. Na verdade, eu queria jogar com você, cara. Eu acho assim, ó, o torcedor palmeirense, ele é um negócio meio doido, cara. Ali nós tava por baixo. Ali, inclusive, foi uma coisa assim, que nós nem nos preocupamos com isso, mano. Tipo, de a gente estar na fase ruim ali, foi tipo... A única coisa boa pra gente comemorar no ano foi aquilo ali. Isso é verdade. Teve a Copa do Brasil e depois isso, no final do ano foi isso aí. Foi a única coisa boa. Então, tipo, ali foi até um jeito, assim, do torcedor palmeirense esquecer do ano desgracento que teve. E fez a festa no final do ano, assim, e em 2013, vambora, vida que segue. Mas foi, você é louco, mano. aquela ali foi demais, hein? Não, foi muito... Mas eu acho que o Marquinhos devia ter uma nova. É que eu queria jogar, na real. Ah, ele tá querendo é cavar uma oportunidadezinha de jogar. Por que eu fico no gol com a cadeirinha de roda lá? Não, mas... Não, com os times que nós levamos lá, os caras vão ficar no banco de reserva com a cadeirinha de roda correndo por aí em cima. Ih, correndo com a cadeirinha. Chuta, 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 cadeirinha. Hoje em dia, se for um jogo desse, tem que colocar umas 15 ambulâncias, mas é mais perigoso o cara ter um infarto do que fazer um gol. Tamo velho, o cara tá velho ali, mano. E ainda tem uns que levam muito a sério, né? Mesmo sendo um jogo festivo. Edmundo, Rivaldo e Cafu não chamem pra brincar. Não chamem esse gol pra brincar. É, é Amaralzinho. Não chamem pra brincar. Os caras não sabem brincar. Rivaldo queria fazer gol. Na minha despedida ele queria fazer gol em mim no meio de campo. Eu falei, Rivaldo, não sei se te avisaram, a despedida é minha, cara. Bobeia pra você ver que eu... O Cafu um dia fomos no jogo aqui. Não sei se foi um jogo festivo que teve pro seu Ademir. O seu Ademir e Daguinho. Foi pro seu Ademir, velho. Cafu dando tapa no fundo em um, dois, três, quatro, cruzando. Cafu? Falei, se você entrar na área eu vou te dar no seu meio. Vou acabar com essa festa aqui. Você veio aqui pra quê? Pra me humilhar, velho. Os caras tudo gordos, tudo brincando, fazendo coisa, você dando pique, dando pique. É. É mesmo, eu vou estar no seu meio. É muito bom que eu lembro a despedida do Zé. Do Zé Roberto. Do Zé, o Antônio Carlos e o Sidorff se estranhando, velho. O Sidorff tava jogando sério. Não, então, mas o Antônio... Tem os caras que você não pode chamar pra jogo festivo. Os caras não sabem, os caras são competitivos. O Antônio deu uma nele. O Antônio joga duro, né? Não é desleu, mas o Antônio Carlos joga duro. Ele deu uma nele. No segundo tempo, pro Sidorff do GD, ele devolveu. Aí o Lúcia virou pra gente e falou, essa porra não vai acabar bem, não. Ele falou assim, né? É, mano. Ele falou sério, ele falou preocupado. Tipo, tem torcida, os caras vão sair na porrada. O jogador tem isso, não tem... É muita competição a vida inteira, né? É difícil virar a chave, né, Marcão? É. E eu perdi isso aí, pra te falar a verdade. Eu perdi um pouco disso aí. Perdeu, Juan? Vai ganhar no truco dele. Não, não, é assim, jogando, assim. Ah, é. No evento? Não, mas se eu tinha que parar de... Tem um evento do aonde? Eu xinguei o cliente no evento. Era um evento de uma empresa, o que que aconteceu? Pera aí. Não, eu perdi isso aí. Os caras contrataram. Não, esse aí foi o último que eu joguei no gol, mano. Pô, contrataram pra jogar no gol. Eu tava bem, jogava ainda. Só que em evento assim, os caras, pô, não tem impedimento, não tem nada, né? Pô, dando a vida no jogo. Os caras chutando, pulando, tal, não sei o que, mas tinha um cara... Pô, tinha um cara que não sabia... Ele não sabia nem andar, velho. Jô, vou... Dá pra filmar. Dá pra filmar. O cara andava assim, ó. Aí ele pegou, fez um gol, falou, chupa. Aí imagina o que eu falei pra ele. Chupo, chupo, tá na letra da sua irmã. Os caras, ô, calma, calma, calma pro cacete. Arrumei briga no evento. Os caras não contratam, mas não contratam, mas também nem vem nessa porra. É, mas o cara... Eu sou explosivo, quando ele me irrita, não tem jeito, não consigo segurar. Esse é o Marcão, o cara contratou o Marcão, né, completo. É, mano, é... Pois eu me arrependo, mas na hora me irrita, Aí o cara fala, chupa. Aquele jogo festivo, tu não queria bater o pênalti mesmo? Não, eu não queria. É, porque o Rogério batia pênalti, todo mundo tinha que bater pênalti, né? Eu falava, não, eu vou ter que ser com moral do jeito de uma coisa que eu não faço, ué. Não bato pênalti, não batia nem no treino. Treinava até pra bater, mas não era batedor. Pô, os caras queriam que eu batesse uma vez contra o Havaí, lá no campo da portuguesa, Moto U, também não fui. Não, porque também, nesse jogo aí, eu falei assim, mano, mas eu vou errar um pênalti no jogo, na minha despedida. Era o último jogo? Não, esse da despedida, né, que você fala? Ah, tá, assim, na festa. É, eu lembro disso, é famoso esse vídeo. Aí o Dida deu uma deitada antes, né? Mas até o Cafu atravessou o campo pra lá conhecer. É, mano, eu não queria bater pênalti, mas é, mas... Não, Dida, mas... Pô, você é louco, eu fiquei tão nervoso, estourou tudo wherps na minha boca, ele põe, eu fiquei... Ficou desse pênalti? Por causa desse jogo todo aí, mano. Pô, tudo bem, o cara vai lá assistir um jogo, ninguém vai lá pra assistir um... Eu nunca fui estrela, velho, do negócio. Todo mundo querendo falar comigo, sabe aqueles negócios de três, quatro dias de inferno na sua vida? Parecia que eu era Michael Jackson e o lado de oriente, mano, cinco mil habitantes do meio do mato. E os caras tudo... Ah, não sei o que, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, me patrocínio mesmo. Foi sucesso o jogo, sabe? Só que me sobrecarregou demais, mano. Não sou desse naipe, não. Eu sou sossegadinho, eu sou de boa. E aí eu acordei dois dias depois, que a boca apareceu com a boca do... Toda ferrada de... Estourada. Tão tenso que você ficou na semana. Tão tenso que eu fiquei, mano. Mas já passou, graças a Deus. E você quer que eu faça outro? Ah, vamos fazer um no Allianz, sai, Marcão, vamos. Time do Marcão contra o time do Juan. Eu tenho vontade de jogar no Allianz lá um dia, hein? Ah, vamos fazer um joguinho lá, Marcão, vai. Só nosso, só. Um go-a-go, eu e você, cara. Bora. Eu preciso treinar uns dias antes, mano. Eu tô... Os caras falaram assim, Marcão, você tá magro? Eu falei, magro não. Ficar velho, não ficar magro. Ele fica murcho. Preciso treinar. Preciso treinar os músculos. Não tem mais músculo, mano. Muito tempo na vadiagem. Ô, Marcão, é muito engraçado. Cara, ele é um stand-up. É que eu sei que você não curte. Você tinha que ter um podcast só seu. Que eu fizesse que você... Tá ligado? Eu sei que não vai ter. Criador de conteúdo. Então, a você é sem querer, cara. Você é louco. Imagina você viver a sua vida pra criar conteúdo. Eu vejo seus posts lá, mano. Eu vejo seus posts ruins. É que vocês são muito criativos. Tem dia que eu sou... Eu sou vadio. Eu tenho dia que nem o dente eu escovo. Eu fico o dia inteiro deitado na cama de pijama, mano. Você sabe que isso aí não tem preço na vida, né? Eu faço isso. Mano, é demais. Eu já me ferrei muito nessa vida, você é louco. Agora outro... Me ferro ainda, mas assim... Pelo menos com uns dois dias pra eu não me ferrar na semana. Mas por isso que quando você vai em algum lugar é tão especial, velho. Tanta coisa viraliza. Não porque você deixa de ir. Porque você é o cara que tem muito conteúdo. É divertido. Tem a história de tudo que é coisa. humor. Ele pensa muito rápido, mano. Ele quer... Sem você saber, você responde muitas vezes em formato de piada que a gente estuda há anos pra conseguir fazer. Você faz a piada sem perceber. Não fala assim pra mim não. É ruim. Dá pra levantar um dinheiro disso aí também? Dá. O quê? Dá fácil. É que ele não quer, né? O boleto nunca para. É. Você ainda tô com o Corsa. É, o Juan fica forçando. Eu não quero fazer isso não, mano. Você falou dele jogar. Tem 20 minutos ainda daquele jogo lá de 2012 que não terminou. O jogo parou aos 25. Porque quando foi meia-noite pagou a luz. Os caras fizeram jogar na linha. Você foi? Sim, fui. Eu tava lá. Os caras fizeram jogar na linha segundo tempo. Eu não aguentava nem correr. Vamos fazer os 20 minutos que faltam. Manco, manco, aleijado. 20 minutos que faltam. Vamos fazer os 20 minutos que faltam. Vamos reunir a galera? Aí, ó. Aí, ó. Como é que é? 12 do 12 de 24. 12 do 12 de 24. 12 anos depois. 12 é camisa do... Caramba. Olha aqui. Gostou da ideia? Não seja moleque. Aceitou. Legal mesmo, hein? Ó, Marcão. Não é nenhum jogo completo. No Allianz? 20 minutinhos? No Allianz. Não, que 20. Campo inteiro? 12 horas jogando. Não, 12 horas jogando. Que louco. É o campo inteiro. Mas na boa. Sem... 12 do 12 de 2000? 20. 24. O ano que vem. É. Puta, dá tempo de dar uma treinadinha. Aí, ó. Eu preciso treinar, mano. Você tomar... Olha, olha, meu bracinho. Você tomar uma bolada, quebra o osso. Ah, mas vai ser na boa. Mas voltando naquele lance que você falou lá. Quem que você vai chamar? Vai ser na boa? Quem que você vai chamar? É a sua festa. Eu quero cortar. O Cafu não vai chamar. Não vai chamar o Rivaldo. Não, não chama o Amaral. O Amaralzinho tem que levar uma balança. Tem que ter acima de 110 quilos ou 60 anos. Então eu vou jogar nessa aí. Eu vou começar a comer a partir de hoje. Inclusive ele vai ser reserva. Eu vou jogar. Você não vai poder jogar. Eu vou comer a partir de hoje. Aí chama o Fred. Fredão desimpedido. Quer fazer gol? É. Dô nele. Eu dou nele. Não pode chamar o Zé Roberto também, não? Zé Roberto também, não? O Zé, o problema é que com dois minutos de jogo, ele vai fazer aquilo que você falou. O vestiário vai tirar a camisa, vai acabar tudo nós ficando depressivo. Acabar com a nossa vida. Você olha pra sua barriga assim, aí você olha pra ele e fala, puta. Eu fui num evento esses dias em Barueri, que ele foi longe. É que ele mora pra aqueles lados. Mas ele foi, entrou no vestiário, tirou a camisa e foi embora e não jogou. Ele ficou sem camisa no vestiário. É, ele só foi pra mostrar alguma coisa. Até o senhor Ademir jogou lá. É, ele foi lá pra mostrar a barriga mesmo. O Zé Roberto, crente vaidoso, hein? Como diria o advogado diabo. Vaidário, pecado, como eu mais gosto. O Zé Roberto. Ó, ó. Ó. Ó, mas essa ideia do Juan foi boa, cara. É? Uma adolescência aí. Cara, ele tem ideia o dia inteiro pra fazer eu trabalhar. É o seu chefe. É o seu chefe, é. Ele tava 45 dias agora nos Estados Unidos de férias. Voltou com tudo. Falei, irmão, que tirou férias. Eu falei, você, eu tava aqui. Voltou empolgado. É igual o treinador quando chegava aqui, né? Como é que é? Só tomando ferro, a torcida querendo matar, apanhando. Não podia sair na rua, não podia fazer nada. Chegava um treinador tudo animado. Bora, vai. Os caras tudo animados. Os caras, pô, mas vocês tem que levantar a cabeça. Falar, professor, o senhor tá chegando nessa motivação. Nós já tamo aqui numa tristeza, velho. Aí os caras falam assim, projete três anos. Mais três anos? Mais três anos, eu vou tomar facada. É, mano, você é louco. O técnico chegando, o Marco falou assim. Eu tenho saudade dos exemplos. Eu conto ou vocês contam, né? Eu chego pro técnico. Não, eu imagino o cara chegando todo animado. Sei lá, qualquer técnico. O cara todo aí, você olhando pra algum jogador falando assim. Eu conto. Ele pro Serjão, né? Eu conto ou você conta, Serjão? E os caras, quando chegavam aqui também, os caras chegavam achando que eu mandava no Palmeiras. Era essa a resenha, né? Porque tira pra seleção, não sei o que. A história sempre foi o Marcão, manda no Palmeiras. Mandava posta nenhuma, mandava nem no meio da casa. Os caras chegavam aqui já primeiro, a coisa metiam no banco. O pau pros outros se assustavam. Tá mostrando, tô mandando. Conversei com o Leão, a ver o Leão falou assim. Não, eu cheguei lá, já dei no meio do Marcão já, e os caras já respeitou. Falou assim, se eu dei no Marcão, vai bater tudo, vai. Colocou no banco assim. Se o Marcão... Se eu meto no Marcão no banco, então qualquer um vai pro banco. Já era assim, os caras achavam que eu coordenava, que eu fazia os negócios aqui no Palmeiras. Fazia porra nenhuma, velho. Era capitão porque os caras me davam faixa. Não, mas você tinha uma liderança... Não, eu tinha liderança dada pelos outros. Eu nunca, sabe, eu nunca pedia assim, pra ser o capitão ou ter alguma coisa assim. Por isso mesmo que você era um bom líder, velho. É que tipo, o fato de ter ganhado Libertadores, de ter ganhado Copa, de ser jogador de seleção, você automaticamente ganha uma liderança, mas que nem sempre você quer, mano. O Zé Roberto tinha feito a mesma coisa. Depois, passaram o tempo aí, o Zé Roberto era tratado com indiferença de coisa. Os caras davam moral pro Zé Roberto, mas era uma cobrança de geral. Pra mim é que os caras cobravam... Chegava um treinador, eu falava assim, 36 anos, vou deixar o C que nem da Copa. Eu falava, mas na Copa eu tinha 26, velho. Pá, estourava. Não aguentava, mano. É. Sabe, então tinha... Eu passei muito... Me ferrei muito com essas coisas assim, nessas épocas aí, de... De ter ficado depois da Copa do Mundo, sabe? Aqui. Porque você atinge uma coisa assim que, mais ou menos, que o Brasil te força a sair embora. Você fica grande e, às vezes, os caras estão subindo o moleque do juvenil. Como é que você pode ter um moleque de juvenil, um monte de moleque de juvenil, um cara da seleção que foi campeão do mundo? Sabe? Então, tipo, tinha umas coisas assim... Um desequilíbrio ali, né? Um desequilíbrio, assim, que os caras... Para os caras fazerem um exemplo para o moleque, os caras faziam em mim. Sabe? Sim, tem entendido. Ou põe no banco, ou uma bronca mais, tipo, no vestiário. E, tipo, ainda colocava, assim, que eu que... A panelinha do Marcão. Marcão é paneleiro. Então, teve muitas eras. Eu joguei aqui 20 anos porque eu gostava mesmo de jogar aqui, velho. Porque eu tinha que... Às vezes eu ficava pensando, falar, mano, tem que ir embora daqui, velho. Tem que ir embora daqui, fazer outra coisa e ir para um lugar que o nego dá menos moral e menos cobrança também para mim. Menos cobrança, menos responsa nesse sentido de ser o líder maior e tal. E dos técnicos, eu não sei que ano que foi o Leão... Que ano que o Leão treinou, você lembra? Você, Leão, 05, 06, depois do Paulo Bonamigo. Depois do Paulo Bonamigo. Antes do... Foi depois do Bonamigo? Foi. O quê? Ó, você... O Bonamigo não foi o Oshamburger depois? Não. Foi o Bonamigo depois do Leão? Eu não sei, eu sei que o cara... O Lucha vem depois do Caio, em 07. Marcão, você tem que pesar 93 quilos. Quem falou isso? O treinador antes do Leão. Falei, mas 93 quilos? Você gosta de jogar com quanto? Eu falei, eu gosto de jogar com 94, 95. Que eu não fico fraco. Aí os caras, não, você tem que ter 93 quilos, 93 quilos. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Treinar, treinar, treinar. Pra chegar, eu preciso pesar 91. Que aí se eu tomar uma saída fora de comer, eu chego 93. E os caras mediam. O jogador é foda. Os caras medem todo dia a sua gordura. Você tem que ter as porcentagens e tal, não sei o que lá. Pô, 91 quilos. Aí que eu discutia com os caras, que eu perdi a paciência. Eu ia treinar, desmaiava, mano. Os caras banando. Aí eu falava assim, pô, mas o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Que eu tô no peso que vocês querem, ué. Vocês não deixam eu jogar no peso que eu quero jogar. Que eu tô chegando, às vezes, num jogo cansado. Tá errado. Você tem que, né? Porque antes, se você fazia um treinamento pra geral, não é que nem hoje que é individualizado. Cada corpo, por que o jogador não se machuca tanto hoje? Porque cada um tem o seu treino individualizado. Antigamente era tudo junto. Então tem um corpo que aguenta e o corpo não aguenta. Tem um cara que foi criado de um jeito e o cara... Tinha isso aí. E aí, pô, 91. Beleza, mas... Aí, beleza. Saiu o treinador, veio o Leão. Tô tomando um café da mãe lá. Chupado, né? 90 quilos. Falei, o Leão vai chegar aqui e eu vou estar bem. E eu tenho que agradar ele, que eu já briguei com ele na seleção. Discuti com ele na seleção. Aí o Leão chegou, olhou assim e falou... Falei, e aí, professor, tudo bem? Tá parecendo um boi velho, hein? Tem que dar um... Aí eu falei, não sei se eu não sei o meu treinador na época. Eu falei assim, ó, vocês vão matar eu, velho. Vocês têm que decidir. Põe emagrecer ou põe engordar? Dá pra vocês resolverem aí? Tô parecendo uma sanfona, velho. Mas eu me dei bem com o Leão. O Leão... Eu adoro gente igual o Leão. Eu me dava bem com o Edimundo. Eu adoro gente direta, mano. Sabe, de Leão... Leão não faz curva. Conversa não faz curva, não. Aquilo lá é aquilo lá. Se ele vai dar no seu meio, ele dá no seu meio, no meio, no meio. E aí os caras... E eu e o Sérgio me dava bem. A gente se dava bem com ele e tal, não sei o quê. Com o Leão. Aí os caras queriam folga, tá? Tudo cansado, ele queria folga. Como é que pede pro Leão Leão bravo pra caramba, velho? Os caras marcam, vai lá. Por isso que eu... Por isso que os caras colocavam no Capitão, o cara da resenha que eu pensava, o que que eu vou fazer pra conseguir uma folga? Aí como é que chega lá pro Leão pra pedir uma folga, né? Chega lá pro Leão. Professor? Fala, mano. Marco. Fala, Marco. Marco. Falei, então... O pessoal tá querendo folga amanhã. Mas eu e o Sérgio tamo voando. Se o senhor quiser, a gente vem treinar. Aí ele tava risando. Mas é folgado. Fala pros caras que tão de folga. A gente se deu bem, mano. Muito bem com o Leão e tal. É que cê é direto também, né? E eu tinha discutido com ele na seleção. Na seleção? Porque ele... Pô, o Leão era goleiro, né, mano? Goleiro fera. Aí ele... Pô, tá errado isso. Tá errado aquilo. Pô, outro. Como goleiro, né? Mas você já tá ali no treino, já tá com a cabeça quente, tomando bolada, caramba. Falei pra ele, cheguei aqui assim. Aí ele, chegou porque eu te convoquei. Aí eu... Me convocou porque eu pego pra caramba, senão eu não tinha me convocado. Ele, fica quieto, senão você não vem mais. Falei, tudo bem. Nunca mais foi. Aí depois ele vem ser treinador. Falei, que parado. Ih, agora ferrou, mano. Oi, mas ele foi um dos caras mais linhaduros que você conheceu. O que me falaram é que quando ele tava aqui, ele era o cara que chegava às seis da manhã. Chegava. Dava opinião do jardim. O cara queria, tipo, não é que... Não é nem ego, mas ele é um cara que gostava de comandar tudo, assim. Até a opinião sobre o jardim. Era assim, né, amor? Ele... Ó, ó o clima no ambiente. Imagina o clima no ambiente. Treina às oito e meia. Se um chegar atrasado, é oito. O dia seguinte. Se chegar atrasado alguém... Se um chegar atrasado, sete e meia. Nossa. Imagina. Cinco dias nós já tavam querendo sair esfaqueando um outro dentro do vestiário, mano. Os caras treinando quatro da manhã, tá ligado? Ó, os caras chegavam aqui até antes do treino. Falaram, mano, pelo amor de Deus, treinar sete e meia. Não vai dar, mano. Eu moro, morava lá no Jaçana na época. Eu falei, meu Deus, eu tenho que sair de lá quatro e meia da manhã pra chegar aqui. Leia duro, mas sim, os caras sempre... Mas é legal também, tipo, sim, ter esses caras assim... Os caras têm uma história, né, mano? Claro. Ainda mais no Palmeiras também, né? Nunca ninguém destratou... Nunca vi ninguém destratar o treinador, assim... Com falta de respeito, né? Você tem discussão de jogo, de treino, de coisa de jogo, mas assim... De questionar a história, de questionar o cara, assim... Eu nunca vi, pelo menos assim, do tempo que eu vivi, assim, tipo... Luxemburgo queria que você fizesse uma coisa e falasse, professor, mas assim, não dá. Não, mas eu quero que você fale, mas não dá. Eu jogo isso aí. Se eu ficar nesse posicionamento, vai dar errado. Então, tinha essa discussão, mas assim, nunca... Querendo ser maior que o treinador, sabe? Porque tem isso, né? Você tem que dar a sua opinião também, às vezes. E às vezes... É com respeito, né? É, imagine em 2002, que o Felipão, tudo bem, já tinha ganhado coisa aqui e tal... Mas tinha cara que tava brilhando há muito tempo na Europa e tal, né? O elenco de 2002, campeão do mundo, do Brasil. E pelo que a gente conversa aqui, os caras respeitavam o Felipão demais, assim como os caras aqui no Palmeiras, né? Tipo, eu digo, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo... Sim. 100%, né? Porque ele... É que os caras jogavam muita bola também, Marco. Não tô dizendo que os caras... O Felipão falava assim, vamos jogar assim, os caras chegavam na hora, não vou jogar. Mas aquela seleção ali, mesmo tendo muito ego, digo, muito cara... Cara... Grande. Era uma seleção que se respeitava dentro de campo. Sim. E o Felipão, inclusive, senão não ganharia, né? Ali o que eu acho que foi legal é que, tipo assim... Os caras se fechou pra ganhar a Copa, mano. Mesmo que você possa... Você pode ter cinco melhores do mundo se você não se fechar. Já era. Então, tipo, cada um fez a sua bem feito. Nem querendo ser maior que ninguém. Difícil é controlar o ego, né? Dizem as más línguas, assim... Porque isso aí nunca foi um assunto comentado entre ninguém, assim... Nunca... Eu nunca tive... Eu não sou curioso pra perguntar as coisas, assim... Sabe? Mas, tipo... Se um dia o Felipão vier aí, você pode até perguntar diretamente pra ele, assim... Porque, tipo... Eu acho que ele não levou o Romário por isso, mano. Pra não quebrar isso. Porque eu acho que o Rivaldo, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu, o Roberto... Porque os caras eram muito grandes. Mundialmente. Né? Tipo... Eu, o Gilberto... O Edmilson também, o Roque Júnior também, o Lúcio também. Acho que só eu, o Gilberto e o Cleberson do time titular, assim... Que jogava aqui no Brasil, assim... Que era mais... O Juninho também, né? Lateral. É. Não, o Juninho tava lá na fora. O Junior tava lá na fora. Então, quando esses caras são muito... Pô, esses caras... O Ronaldo, esses caras passavam... O Rudi, eu vi os caras fechar aeroporto, mano. Aeroporto de Narita, no Japão, que é grande pra caramba. Os caras veiam o Ronaldo, mano. O Ronaldo era uma entidade mundial, assim... Então, os caras eram muito grandes. E os caras... Só que os caras... Respeitavam. Era bonzinho, assim, de postura. Não era de brigar, de baixar a cabeça, de tomar dura e ficar queda. E eu acho que o Romário não foi por causa disso. Porque o Romário já era mais... De peitar o treinador, sabe? No estilo dele. Claro, claro. Conquistou tudo o que ele conquistou no estilo dele. Então, eu acho que o Filipão não levou ele pra Copa por causa disso. Tipo assim, ó... Ia quebrar isso. Porque se ele falar pro Romário e o Romário não fizer, os outros vão chegar e falar, por que ele pode e nós não? Né? Porque só tem essa de explicação. Pra ele não ter levado pro Romário. Ele tava bem na época também, mano. Eu lembro. Pra ir pra Copa do Mundo. E todo lugar que a gente ia, os caras... Romário xingava nós. Todo mundo queria que o Romário fosse. E o Filipão... Nós chegávamos pro professor, levou o Romário pro professor. Os caras tá xingando nós, professor. Falava pra ele. Amor, ele matou no... Entendeu? E... E isso aí foi... Os caras se fechou. O que que... O Titi veio treinar aqui um dia, aí o... O Sampaio tava na comissão, né? O Juninho, o Paulista. Pô, Marcão, vem aqui. Só eu que fui chamado de fora, velho. Tava aí os caras, toda a seleção aqui. Eu falei assim, ó, tem que levar o Marquinho. Tem a assinaturinha do pessoal, tal, não sei o que. Não, pode trazer. Aí, pô, a seleção brasileira é boa até hoje, mano. Só que hoje em dia tem uma... 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 Não é imprensa, como é que fala? A mídia, as coisas gerais. Muita coisa, mano. Muita coisa. Então você tem que se... Os caras tem que pegar um dia... Mesmo assim não vai ser fácil. Mas ir lá e se fechar, mano. Se blindar, cara. Deixa a família ali. Família... A gente fala, às vezes, de levar junto. Você tem que ficar preocupado com a entrada. Onde que a família vai se hospedar. Porque essa geração não... No meu ponto de vista, tá? Se você discordar. Essa geração não é justo passar sem ganhar uma Copa, mano. Geração muito boa. Geração de Neymar, de Thiago Silva, de Marcelo, de Dani Alves. De tanta cara que passou ali. Que os caras nos times dele eram os... O Casimiro, o volante também. O Casimiro, entendeu? Então, tipo assim... Vamos esperar pra próxima agora, né? O Rivaldo falou a mesma coisa que o Marcão. Falou que na Copa ele se fechou. Não levou ninguém. Justamente pra não ter essa preocupação essa de... Porque é a sua família, cara. Tu não vai também desligar e falar assim... Eles que se viram. Não, você precisa pedir ingresso pra tal, tal. O Rivaldo falou, né? Falou. Falou. Exatamente isso. É, tem que se fechar. Focar naquilo. Só 45 dias. Mas aí, eu não sei... Hoje em dia também... O que você quer pra sua carreira? Ser campeão ou ser rico? Ou muito rico? Ou bilionário? Aí depende do que cada um quer. Você não pode também questionar, né? Ah, na nossa época... Eu acho muito legal ser campeão no mundo, assim... Com a seleção. Porque é um negócio que você fala assim... Mano... Entre todos os goleiros do Brasil... É uma carta coringa, mano. Entre todos os goleiros do Brasil... Escolheram três. Desses três, você foi o um. Desse um, você jogou. E você foi o campeão. É muito grande o time. E foi desse nível. E bota mais um asterisco aí... Que desse que foi, foi campeão. Ainda você foi o melhor. Porque pra mim... Não. O prêmio do Can foi um prêmio de consolação, Marcão. Desculpa. Não. Ele errou. O prêmio dele de melhor da Copa foi um prêmio de consolação. É, escolheram antes. Foi prêmio de consolação. Mas só que eu acho assim... Ele levou a Alemanha pra final da Copa. O errado é você ter definido antes. Você levou o Brasil. Exato. Não, não. Tudo bem, mas... Não, não. A Alemanha só ganhava de 1 a 0, mano. Era os alemãos fazendo um gol e ele pegando tudo lá atrás. O sistema defensivo da Alemanha era muito bom e ele garantia a embarca das traves. Mas a sua atuação, no geral, na Copa do Mundo... Não, eu. A parelha com a dele e na final você foi além. É. Mas também, essas coisas da FIFA também, eu vou te falar. Tudo bem, ele pode ter sido o melhor gol. Ele é o melhor da Copa, ele não foi nem a Palma. O melhor da Copa, você pode... Se tem uma discussão de quem foi o melhor da Copa em 2002 é se foi o Ronaldo ou o rival. Foi o Rivaldo, sim. Só essa é a discussão. Não ganhou o Ronaldo? Ganhou o Ronaldo. Ganhou o Ronaldo. O Ronaldo. E pra mim foi o Rivaldo. Então, isso é uma discussão. Beleza. Agora tem... Porque a partir do momento que ele foi pra final e ele errou, já não passa a ser melhor, entendeu? Exatamente. É, mas se a eleição é feita antes, tá errado. Mas tudo bem, você podia ter feito a seleção da Copa e colocado o Camas como o melhor jogador da Copa, mano. Você é louco. Não, o Marcão foi melhor. Não fui, não fui. Sabe o que eu falo que eu não fui? Porque eu assisti todos os jogos, mano. Todos os jogos de todo mundo. Porque eu tava lá, né? Tempo livre. Não falava japonês. Não falava porra nenhuma. Só ficava dentro do quarto. Não tinha dinheiro. Assim, não tinha dinheiro. Dólar. Até ligação. Pra você fazer uma ligação pra mulher, um minuto era 40 dólares. Nossa. Eu ligava pra minha mulher e falava, tá viva? Viva? Tá bem. Tchau. Fazia isso, era 100 dólares. Aí, assistia tudo. Mano, tinha muito goleiro bom. O goleiro da Turquia era muito bom. Sim, sim. Eu ia falar do cara da Turquia. Tinha o goleiro de Senegal. Lembro quando se chamava Tony Silva, se não me engano. Muito bom, velho. Esse cara era muito bom. O goleiro da Espanha também tava... Foi bem também o goleiro da Espanha. Bufão já tava, mas acho que foi eliminado a Itália, né? A Itália não foi. Não foi, é verdade. A Itália não foi, não passou. E o Kahn era assim, a Alemanha era muito boa no sistema defensivo, mas os caras eram aqui lá, 1x0 e o Kahn pegando, 1x0 e o Kahn pegando. Por isso que eu acho que, assim, goleiro da Copa, também outra discussão era da Turquia. A Turquia também era sensacional. E eu fui aqui lá, né? Espanha era o Canizares. É, Canizares. Que era do Real, né? Que era do Valência. Eu fui lá, com aquela humildade toda. Pegou demais. Tem uma foto de algum jornal com uma defesa que você fica reto, assim. E o da Turquia era o Kostu, que é o que pintava aqui embaixo do... Muito bom o goleiro, isso aí. E eu com o cabelo, assim, todo desgraçado, parecendo o Bozo, porque, ó, ó pra você ver a personalidade do cara, né, velho? Tamo lá, aí você senta com os italianos, né? Italianos, os caras jogam lá fora, ó. O Roque, os caras jogavam lá fora, então você não tava, né? Então os caras já chegavam com as vestimentas diferentes, nós já chegavam de Colombo, as malinhas desgraçadas lá, o Neymar, o Caracolinho... Não, o Colombo era boa ainda. Aí cheio, os caras tudo... E os caras tudo... Bora, mano, e caramba, quase tô sentado. E lá, conversar, vai, conversar, vendo os caras jogando na Itália, os caras, mano... Não sei o quê. Não, porque na Itália os caras não cortam o cabelo, não, porque falam que dá azar. Ah, na final da... Final da Copa, uns dois dias antes da final. Pô, eu só escutei essa frase. Os italianos não gostam de cortar o cabelo porque dá azar. Chegou no dia que os caras estavam tudo rapando a cabeça, vai, Marcão. Falei, ah, deixa assim mesmo. Vai jogar essa final, eu vou usar todos os recursos que eu tiver. Se cortar o cabelo dá azar, eu não vou cortar essa folha, a pau, velho. Eu entro lá que nem um mendigo, quero que se lasque. Eu posso falar, tô achando que o Kahn cortou o cabelo, então, hein? Mas ele cortou mesmo, tava cortando o cabelo encortadinho lá, você viu eu? É, então... Tô quietinho aqui pra frente, o cabelo assim, a beronha aqui, cheio de esparadrapo. Beronha. Cheio de esparadrapo no pescoço, todo ferrado. Eu sei que a beleza nunca foi meu forte, então eu não ligo muito pra essas vaidades. Ô, mas o Kahn cortou porque ele falha bonito no primeiro gol do Brasil. Você vem do jogo lá da sua área, quando ele falha, você fala, Caraca, não é possível que ele falhou nesse lance. Mano, eu nem vi direito, assim, lá de trás, não vi. Mas eu vou te falar, o Rivaldo é... Eu treinava com o Rivaldo, mano. O Rivaldo tinha uma patadinha seca que ele não precisava tomar espaço. Era só puxar a perna e bater, mano. O que ele fez? Saiu um tijolo seco. A bola vinha assim, ó. Você achava que ia encaixar, sabe? Eu treinava com os caras, eu via. Aí, quando você treina com os caras, é por isso que eu falo pra vocês. Se sou eu, nesse lance do Kahn, já meti um vôlei, velho. Pau, pra lá. Porque você sabe como é que a bola veio. Ele era o melhor do mundo, né, irmão? O melhor do mundo que é segurar. O Zé Orelha Seca falou, segurar o cacete. Pra casa do chapéu. Aí ele foi segurar, né? Os caras falaram que ele era o melhor do mundo. Se os caras falassem que eu era o melhor do mundo, eu ia falar aqui pra você que você vai pegar aí, ó. Ele foi segurar, mas era a bola, assim, se fosse eu. Você já vai pro jogo, assim, com essas coisas de... Se o cara bater, assim, que eu vou fazer e tal, não sei o que. Então, ele foi tentar segurar, né? Tava confiante. Faz parte, eu já fui tentar segurar também. Viver, né, aprendendo. Mas na final da Copa, né, tenta segurar, né, a bola. Já tinha aprendido. Por isso que eu falo, você passou por muita coisa pra chegar. Te condicionou aquele momento a estar na melhor fase de todas. Por que que hoje se comete tanto erro besta, assim, no futebol profissional? Porque os caras tão subindo novo, mano. Os caras sobem com 15, 16 anos, treinando profissional. O que que era a categoria de base antes? Você fazia as cagadas ali. Minimizava, recuava, você furava, você fazia o caramba quatro. Se chegava no profissional, você lembra. Quando vai acontecer aquilo lá no... Você lembra? Fica na cabeça. Já passou por isso. Só que os caras tão subindo já direto pro profissional, porque virou comércio, né, tipo... Não, não é a crente só o futebol, mas assim, é o... De venda, de... Olha os valores da negociação. Então, você vai fazer os caras errar em jogo mais importante, porque não vai ter a base de trás, né? De aprender na coisa. Mas é evolução também. É, outros tempos, né? Sim. Tu pegou uma bola na final, na cobrança de falta. Bem lembrado. Nói, viu? Ficou a mãozinha ruim. Quebrada. Pontinha de... Não foi do Balak? Não, foi do Nói, viu? Não, o Balak não jogou, graças a Deus. O Balak não jogou, né? O Balak batia com efeito na bola, deu uma pancada, foi de longa distância. Colocou o nome dele na boca de um sapo preto. Ele machucou, foi isso? Contra a Turquia, mano, na Copa. Deixa eu contar essa resenha. Essa é demais. Contra a Turquia. Pô, Copa do Mundo. Na época, 2002, Copa do Mundo. Coreia e Japão. Tecnologia lá. Aqui era atrasado. Lá tinha tudo. Lá tinha até aqueles DVDzão que você abria aqui, colocava um filminho. Tinha lá. Aqui não tinha nada. Aqui só tinha aquele CDzinho que você andava aqui. Que pulava. É. Você colocava as pilhas, acabava as pilhas no meio. Tinha que andar com cartucho de pilha. Parecia coisa de drogar os pinos. Olha as pilhas duração aqui. Aí chegamos lá contra a Turquia, mano. Jogamos o primeiro jogo lá contra a Turquia, que foi a estreia. E depois os caras subiu nesse. Os caras falaram, mano, fui lá ver um negócio. Você não sabe o que tá acontecendo. Vai lá, tal, não sei o que. Nós subimos lá. O cara da Turquia jogando xixi na área, mano. Fazendo os mandinga dele lá. Sei lá o que é isso aí. Jogar xixi na área. Bem na hora que eu ia cair. Ô, Turquia. Tá de sacanagem, mano. Pra gente ficar com a cara nesse negócio no chão aí. Aí daqui a pouco sobe o paixão com um saquinho de sal no bolso, jogando salzinho em cima. Pra tirar uma rumba. Não, moleque, é 2002, velho. E eu vou cair, meter a cara no chão. Agora eu pego uma alface. E agora eu ia dar uma... Poxa, coelharam, mano. Eu ia dar uma risada. Falaram, mano, 2002, Copa do Mundo. Olha o que que decidiu. O sal do paixão foi mais importante que o xixi do turco. Ô, Marcão, dessas peculiaridades, quais outras loucuras assim que você já presenciou? Ah, não, dessa daí que eu tava falando da defesa que você falou, tipo, pra você ver como é que é a coisa que eu falei que eu não tinha vergonha de perguntar. Aí eu jogava aqui, né, cara? Então todo jogador que eu ia jogar lá, que a gente ia jogar contra, aí sempre tinha um que jogou no mesmo time, jogou contra, jogava com o cara na Europa. E eu pegava e perguntava, né? Ah, ô, Lúcio, esse 9 ou esse jogou com você lá no Borussia Dor... Borussia, não, no Bayer Leverkusen. O cara é fera? Ah, ele é fera, tal, não sei o que. Então o Lúcio explicou. Aí o Lúcio falou assim, ó, ele bate bem na bola, mano. Ele bate falta, ele bate bem forte de três dedos. Então se... Ele bate muito de frente, assim, tal, não sei o que. Ele explicou lá pra mim. E aí, na hora que saiu a falta, eu amontei a barreira, o Lúcio tava ali pra cor e falou assim, ó... Lembra, né? Tipo... Porque era uma bola que foi uma boa defesa. Mas se fosse gol, tava longe, entendeu? Pra tomar um gol ali no final. Num jogo, talvez um jogo que valha menos, falaria, mas no final de copo você não pode tomar um gol daquela distância ali. E aí, tipo, eu acho que eu só cheguei porque eu tinha mais ou menos condicionado o Lúcio de ter falado pra mim que a bola dele fazia curva, que ele batia de frente, que ela fazia curva, que ele tinha jogado com o cara. Porque senão tinha tomado, mano. Que veio uma... Virou uma grande defesa. Sim. Mas poderia ter sido uma grande falha, mano. E se os caras... Zero a zero. Se os caras faziam um ali, ninguém atravessava mais. Os caras iam fazer um ferrolhão ali atrás, mano. Que é o que eles fizeram na Copa que você tava falando, né? Não lembrava disso. E os caras eram grandes e tal, físicos. Se ele saísse ganhando de um a zero... Matt Sacker, Matt Zelda. Os dois paredes. E aquele cup da Inglaterra? Negão. Mano. Pareceu uma geladeira. Parecia uma estátua, velho. Chegou na área assim, desce e largou no peito. Falei, rapaz, se eu trombar nisso aí, vai racha tudo dos ossos do meu corpo. Mas ele era mais forte que o Adriano, mano. Imperador. Eu nunca vi um cara grande daquele jeito, velho. Jogador de futebol, não. Puxa, era grandão. Esse cara bate nele, bate nele. Não deixa cabecear que se cai, rapaz, forte. E rápido, mano. Sim. Esse time da Inglaterra era muito bom, né? Tinha o Owen também. O Owen, é. Era o Meckham, né? O Owen, depois eu ficava zoando com o Lúcio. O Lúcio tava andando lá na frente. O Lúcio é bravo. É. Só que eu zoava com ele, né? Ele lá na frente aí, porque os caras cruzou a bola, bateu na coxa dele, sobrou o oi e fez o gole. Sim, sim. Ele chegou lá na frente e falou, Lúcio, ele vai pra trás e fala, oi, oi, oi. E ele ficava pústico. A esperada. Foi demais, porque lá a gente vai... Essa Copa foi nesse... Agora. A gente tem o grupo, a gente resenha demais. Que até hoje, né? Até hoje. Agora, a bola do Ronaldinho Gaúcho, ele já falou que foi por querer. O gol de falta. Foi por querer ou foi sem querer? Ele falou que foi por querer. No outro dia, a Globo foi lá fazer uma reportagem lá, ele bateu 10 e não acertou nenhuma. Nem perto. Então, ele acertou o que precisava. Mas o que você acha? Como jogador, vendo lá, dando lá, conhecendo, tu acha que... Ah, pode ter sido por querer, mano, mas tipo... Mesmo que por querer acertar outra daquela lá, velho. É uma bola muito arcada, né? O cara era o cima, mano. É, era um bom goleiro. Era grandão também o cara. Alto pra caramba. O cabelo não deixou ele pular. Eu fui substituir ele depois lá no Arsenal. Ele disse que aí eu ia falar, aí você guardou na memória, né, isso aí. Do quê? Do cima? Deixa ele contar, é melhor. Era do Arsenal, ele era o goleiro do Arsenal. Sim, sim, sim. Aí depois os caras queriam contratar, né? Eu cheguei lá, fiz os testes lá no Arsenal. O cara falou assim, ó, você tá lento. Falei, é rápido, tá o cima. Tu chegou a fazer teste no Arsenal? Isso eu não sabia, mano. Eu fiquei uma semana lá, mano. Sai fora, só fiz teste. Que bom, velho. Fiz os testes lá, mas fiquei uma semana passeando. Aí a hora que eu voltei aqui, falei, não, quero jogar domingo. Aí a gente ia jogar domingo. Eu cheguei na C e joguei domingo, gostoso. Como é que é tarde? Fui bem no jogo ainda. Mas os caras, é... Você vê a diferença, isso era 2000 e... Quando, Marcão, 2002, o teste lá já era como? Já era fudido. Já era no reflexo da luz, né? O tempo de reação. O que o Palmeiras faz hoje aqui, Rudi, com as luzes, os goleiros, eles já faziam naquela época. E aí colocaram o Marcão pra fazer. Lá já tinha piscina que... Se os caras tinham que treinar numa quantidade, o piso subia. Caraca. Pra mexer só na coxa, se o negócio o piso descia. Não sei se era esse o sistema, mas eu sei que tinha essa parada aí. Da piscina ficar mais rasa, mais funda, conforme os caras... Já era... Lá é a nata, né, mano? Premier League é a nata da nata, né? Mas naquela época ainda tinha disputa com o campeonato italiano, né? Hoje em dia... É, a Premier League... No caráter de nível de jogadores, a Itália ainda conseguia bater de frente. Mas o time daqui batia lá também. O time daqui também batia de frente lá. Mas os times da Inglaterra tinham o seu poderio financeiro. Agora é o Arabão, né? O único motivo mesmo de você não ter ficado lá por conta deles foi essa questão de falar que você era lento ou teve mais alguma outra coisa que eles alegaram? Não, não. Foi por causa da Série B mesmo. Foi por causa da Série B aqui. Eu não... Não ia ser legal, mano. Mas por eles, eles queriam mesmo? Queriam, queriam. Depois do teste ainda? Ah, no clube aí, o pessoal fala que eu não passei no teste. Tanto é que foi o ano que eu mais joguei, mano. No ano 2002, 2003. Passei no teste, mas tipo assim, aqui o fato da Série B... Não queria sair desse jeito, entendeu? Talvez se tivesse vindo depois, eu até sairia. Mas a Série B não. Achei muito... Porque tinha um negócio de gratidão com o time. Tipo, de ter ajudado eu, minha família. De ser palmeirense. Caramba, quatro. Mas tipo assim... Aí você pega, constrói, eu ganho a Libertadores. Faz as coisas tudo na hora que o time tá ferrado. Que é a hora que você fala, mano, pô... Pô, te dei a chance. Agora vou embora porque... Aí eu achei ruim, mano. Sabe, tinha... Tinha outros fatores também, mas esse aí foi o pior. E também, eu sempre pensei um negócio assim, tipo... Tem... Viver a vida e ganhar a vida. A vida e ganhar a vida. Eu já ganhava a minha vida aqui. Eu era satisfeito aqui, sabe? Hum... Não era o dinheiro assim, desse valor assim, que ia mudar alguma coisa. Eu gostava de jogar aqui. Então eu falei, porra, vou unir outra galera. Eu gosto de jogar aqui. Palmeiras tá na Série B. Vai ser legal pra mim, porque tipo... Vou... Como é que fala? Vou mostrar que eu sou palmeirense. Que eu falei a vida inteira que eu era palmeirense. Que eu vou reerguer, né? É, né. Eu nem sei. Foi um... Reerguer o Palmeiras. É loucura. Foi loucura. O amor falou mais alto, digamos assim. É a mesma coisa, mano. Sei lá. Não tem problema você mudar a empresa. Sim. Mas você ferrar aquela empresa lá e mudar, eu acho feio. Então tipo assim, se ela tiver bem a empresa, tudo bem. Todo mundo vai, volta, né? Você é negociado. Mas tipo, na Série B era ruim. Ainda mais naquela época lá, tipo... Tava subindo, vindo um monte de jogador de time menor. Tinha um monte de moleque subindo. Eu ia ser importante. Sabia que o fato de ter sido campeão no mundo, tipo... Ia trazer um respeito pro time, pro clube, né? Aí deu tudo isso aí. Foi difícil, mano. Porque eu te falava, a Série B nessa época aí classificava 8 pra jogar... Dois quadrangulares. A Série B nesse ano aí que o Palmeiras jogou me lembra os campeonatos de base agora. Que é 188 fases de grupo até chegar no... E só subiam 2. Só subia 2. Só subiam 2. E tu no mata-mata. E dessas coisas de mata-mata aí, pra você ver como é que fazia a diferença. Tipo, sim, tudo. Eu fui eleito um dos melhores de campo, mano. Nessas paradas dos mata-mata. Da hora que chegou nos pega pra capar contra o time pra ver quem ia subir. Fui eleito o melhor jogador da competição. Ah! Mas Série B. Mas pra mim... Só eu sei, né? Só sabe o tanto que dói quando a dor não é você. O esporte lá em inglês. É, pô. Você é louco. Os caras... Nossa, e eu falando merda aqui? Falei que os caras... Que era um pasto lá em Garanhuns, mano. Cheguei lá e já tinha uma faixa já. Nossa! Aqui pode ser pasto, mas a vaca da sua mãe aqui não conta. Nossa! Os caras vão me matar. Os caras vêm me entrevistar. Como que você fala assim do povo do norte e do nordeste bater no microfone aqui, ó? Tem que ir um negócio... Tá aqui no chão, assim, ó. Só a raiovaca que voa. A raiovaca... Eita, que ignorância! O cara falou... Vai se ferrar, vai meter pressão em mim aqui. O que eu falei dos caras do nordeste, mano? Falei do campo, vai se ferrar, ó. Os caras fazem tudo muito. O cara com o microfone com uma lâmina, assim, né? É. É, porque você tá ligado, né? Que o repórter que o moleque quer ficar te zoando no meio do bolo aqui. Fica batendo no seu queixo aquele negócio lá, mano. Você já... Não, eu já cheguei lá e o Hulk tava chorando. Gás de pimenta na cara do Hulk. Cheguei lá e o Hulk... Falei, gente... O Hulk... Nem sobe lá. O Hulk palmenense. Porque o Hulk tá chorando, mano. Você imagina o que eles vão fazer com nós. Pra quem não lembra, não é o Hulk do galo. Tinha um torcedor símbolo que era um Hulk palmenense fortão. Que ele é em todos os jogos. Aí ele foi pra Guaranjus, né? Se até esse Hulk tava chorando... O Marcão falou, cancela o jogo. Meu amigo. O Hulk... Chegamos lá e o Fortão, velho. Pô, não precisa lembrar o nome dele, mano. Ele ia todo jogo. Ele pagava do dinheiro dele. E ia. A hora que nós entravamos no campo, ele entrava no pique. Primeiro assim, nós entravamos atrás do Hulk. Chegamos lá em cima, lá pro... Cara, ó. Fumaça. Era mais ou menos ali quem passava alguma coisa. Era um jogo fodido. Não, o Palmeiras ia subir esse ganho. Pô, cara... Olha, eu fiquei puto com o Palmeiras na época de não ter brigado na CBF. Pra não jogar lá. Óbvio, mano. Você tem que brigar. Sei lá o que os caras faziam politicamente lá pra não jogar. Você não pode... Que era pra jogar na ilha. Pô, o jogo... Iluminação ruim, mano. Tipo... O mínimo que o jogador tem que pedir é o mínimo de... De qualidade no lugar que você vai jogar, mano. Pô, os caras chutavam a bola pra cima. Parecia que você tinha chutado a bola em cima da casa. Sabe quando você chuta em cima da casa? Some. E fica esperando a bola aparecer? Porque o refletor era baixo aqui assim, ó. Ah, e depois você vai reclamar. Você é chorão. Porque ele reclama de tudo. Mas quando você vai lá... Pô, o campo tem que ser da hora. A iluminação tem que ser da hora. Vai jogar de noite no lugar. Você vai aceitar fazer isso aí. Tudo vai pra casa do chapéu. Você não vai perder o jogo, mano. Eu lembro que passou na Record. A transmissão abre. Tem um cavalo amarrado, tipo, do lado, assim. Os caras soltavam um... Tipo, eu lembro até hoje lá. Mas também, né? Mas tinha... Mas também você ia... Um monte de jogo aqui no interior também tinha. Que era assim, né? É, não... Não foi? Até os caras ligaram isso. Falei, Marcão, tem saudade daqui. Falei, mano, eu nunca falei mal dos seis, hein, velho. 22 de novembro de 2003. Quando o Palmeiras sobe, não foi esse jogo? O maior desafio do Palmeiras nessa Série B foi ganhar do Marília com o Basílio no ataque. Basílio. Lembra o Basílio no ataque? Eu sei. Safado. O voo do vento. É. Lembra? O voo do vento. É... Como é que era? Puto o nome do... Viu o nome do Basílio? Valdeci. Valdeci. Mas ele jogou muito, tá? No Marília? Jogava muito, Basílio. Jogava muito. A gente tá brincando. Ele batia pênalti pra caramba. Batia bem. Quando ele ia bater pênalti, eu falava assim, vou falar pra todo mundo que seu nome é Valdeci. Fiquei Basílio, Basílio. Valdeci, vai ser. É o melhor. O Basílio, eu passava as férias na casa dele quando eu ia lá. Ele era Andradina. Basílio era meu amigo. Era meu amigo. Você passava lá. Churrascão. É. E aí, contra o Marília, deram um tapa pro Basílio na frente. Eu saí pra dar o bote. Brequei. Ele caiu. Falei, Basílio, eu te conheço. Nós jogamos juntos, seu canalha. Nós fazemos jogo de férias juntos e acho que eu vou te dar um bote desse. Quem que vai chegar primeiro? Eu e o Basílio. É o voo do vento. O voo do vento. O melhor ataque da história do Ponto. Eu fazia resenha com os caras até dentro do campo jogando. Imagina, cara. Eu fazia. Nossa, eu fazia cada coisa. O Alceu jogava na zaga. O Alceu que era volante, né? Eu tava ganhando. O Alceu tava lá na frente. O Alceu. Ele era o patrão. Tava com a mão no saco. O Alceu. O Alceu aqui, ó. Não, você não fez isso no jogo. Você falava, Alceu aqui. Quando tava ganhando, eu ficava feliz, mano. Ele na frente, você falava, Alceu aqui. É, eu zoava com os caras dos outros times quando eu ia pro ataque. Falava, você viu que os caras tem um goleiro lá não sei aonde. Na resenha, enquanto tava tendo, eu cantei. O goleiro essa semana fez o gol de cabeça. Fica vendo que golaço que eu vou meter. Os caras, marca essa porra desse Marcão. Quem é louca? Para de fazer mesmo. Dá porrada nele. Ou o cara não fazia gol. Ah, esse aí nunca fez o gol. Aí os caras chutavam, pegavam. O cara ia pra mim e falava, você não. Todo mundo. Você não vai fazer. Aí os caras falavam, é, era um monte de campo assim. E os caras da boa, velho. Mas o Marcão, ele sempre foi esse cara, né? Até o bagulho lá do... O que foi aquela vez que você tomou um café, um chá, que deu uma merda do caramba? Foi The Strongest, né? No jogo aqui. Ah, é. Que ele levava uma garrafinha com café pro gol. Mas eu lembro que deu uma garrafinha. Eu levava, eu pedia pro Roper na época. O problema foi a... O problema é que a gente goleou os caras e ficou parecendo que... Quem via a matéria ficou parecendo mesmo que eu tava desfazendo os caras. Mas eu tava frio de noite. No Parque Antártico? Ah, beleza. Hoje os caras bebem quenturei de água de coco. Água de coco é tranquilo. Água de coco só bebo na praia. Então se o cara beber água de coco, tá menospreendo. Aí os caras fizeram uma matéria aqui. É que você pediu no meio do jogo, não foi isso? Não, é porque a matéria fala que... O Friaca da Piga. A ênfase que foi dada foi meio que assim, que o jogo foi tão tranquilo... Que ele pediu um chá. Ao ponto dele pedir um café durante o jogo. Acho que foi mais ou menos nessa tônica. Mas aí você tem que jogar lá. Aí chegou lá os bolivianos que queriam matar. Mas foi pior que garanhoso? Mesmo nível. É mesmo? É que lá eu não entendi o que os caras estavam falando na Bolívia, né? Ainda bem, né? Lá a lei deles, eu não sei qual que é a lei. Claro, né? Aí os caras que... Pô, depois que a seleção ia lá, os caras... Uh, cafezinho. Falei, rapaz, faz dois anos, sabe? Os caras estão gritando sobre esses carambos aí, né? Por isso que eu falo. O futebol é a melhor coisa do universo. É, mano. É umas resenhas, cara. O extra é muito mais legal do que o jogo em si, mano. A resenha entre os jogadores. Mas é por isso que esse podcast existe, a gente fala com todo mundo. Isso é legal, mas hoje é muito legal, assim, uma coisa que tem no futebol, que é assim, pelo menos hoje a gente pode se defender, cara. O jogador pelo menos pode se defender hoje em dia aqui, ó. É, é. Porque, tipo assim, na época, os caras fizeram a matéria, não tinha como falar pros caras que não foi pra humilhar os caras, entendeu? Os caras te jogavam numa barca e você ia se lascar lá, mano. Se fosse hoje, eu falaria, mano. Até na sua rede social, você pode abrir o vídeo. Sem contar o tempo, né? Porque, por exemplo, o jogo foi numa quarta, você enfrentaria eles na outra quarta até você conseguir falar pra mandar. Ah, os caras faziam, por exemplo, Marcos critica o elenco, critica o elenco, a gente perdeu. O que você vai falar? Por que você perde? Pô, tivemos uma partida lá, noite horrível, o time jogou mal e... É que aqui, vocês podem falar até de clubismo, alguma coisa assim, mas tipo, às vezes, os caras há um tempo atrás, eu não sei se hoje é assim, às vezes parece que é, a imprensa não é muito fã do Palmeiras, assim. Se tiver que colocar uma... jogar um fósforo na gasolina aqui, os caras fazem, mano. Isso aí é fato. Sabe, então os caras colocavam muitas vezes, os caras aí, eu colocavam aí o quanto... Pô, eu achava assim, Luiz, você perdeu um jogo, você tem que dar uma satisfação pro torcedor, pô. Você não tá criticando o time, até porque eu sou o goleiro do time, eu tô incluído dentro do processo da crítica ao time. Sim. Ó, a noite foi ruim, pô, jogamos mal pra casa. Você tomou seis do Curitiba, irmão. Você vai falar o quê? Ah, a noite foi infeliz, levantar a cabeça e vida que segue. Buscar os três pontos do jogo da volta. Eu nunca fui disso aí, eu achava assim que o torcedor, num clube de futebol, o torcedor é um, depois o presidente, depois o outro. Mas o torcedor é um, o seu patrão é o torcedor. Você precisa fazer médio com o torcedor? Não, você não precisa fazer médio com o torcedor, mas você tem que tentar ser mais transparente possível com o torcedor. Pô, o que aconteceu dos seis? Por que que o Palmeiras tomou certo? Tomou seis que a gente perdeu pro Corinthians, acho que os caras estavam desanimados, porque vinha aqui nessa barca e tal, não sei o que. Mas eu tô embutido. Aí no outro dia era, Marcos critica o time, jogou a culpa no grupo. Não, mas eu fazia par do grupo, pô. Eu tinha mais facilidade de fazer quando eu fazia do que hoje, de cornetar o Palmeiras, porque eu não faço. Eu acho mais chato hoje que eu tô... Eu não faço par do processo e eu pegar e criticar algum jogador do Palmeiras. E aí eu pegava e explicava, aí chegava no outro dia. E você não tinha como se defender, mano. Os caras postavam lá, Marcos critica o grupo, Marcos coloca a torcida contra o time. Aí você... Você que se vire. Agora, ah, se eu jogasse hoje? Essa porra de rede social aqui, mano. Vocês acham que eu criei polêmica? As matérias detonou. O nego dava uma cornetada de jeito que cornetava, no outro, mas... Chegando em casa, chegando em casa, já ia ter a... Abria a live. Com nome. Você aí que falou mal de mim, o cafajeste, canalha. Ia. Graças de Deus, eu não tô nessa fase aí, porque eu ia apelar, velho. Eu ia apelar. Porque eu sou... Eu posso ter muito efeito, mas eu sou um cara... Eu odeio injustiça, mano. Se é minha, é minha. Se for sua, você também assume. Agora vai ficar deixando cair na rabiola dos outros lá. Ah, o cara chegou no fundo, cruzou um baixinho, foi lá, fez o gol, os caras falaram da zaga. Falou da zaga, o que você deixou cruzar, mano? Vai lá e fala lá, porque os caras estão ferrando o seu zagueiro aqui, ó. Estão querendo matar ele aqui, porque você deixou o cruzamento. Ou você pede desculpa, você vai lá e deu coisa. Se não, eu cagueto você na imprensa, hein? Vou falar que o erro foi seu. Esse é o Marcão. Não é justo. É justo, claro. Marcão, e num resumo de todos os seus anos de carreira, você consegue elencar pra mim três atacantes, assim, que você enfrentou, que você falava, puta, esses daqui, eu tinha que ficar muito atento, não só na bola, mas na movimentação principalmente, porque pô, todo jogo era uma dor de cabeça. Boa. Três? É, pra facilitar pra você. Você fala que você quer elencar mais, por mim, tranquilo. Ó, vamos lá, tinha... Cara, que eu não gostava de jogar contra, era chuta-chuta, mano. Ricardo Oliveira era chuta-chuta. Pegava a bola onde ele pegava, ele chutava com a direita, com a esquerda e batia bem, velho. Bem. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Ricardo Oliveira, um, acho que o França, lembra o França que jogou no São Paulo? Bom jogador, né? Fala um pouco dele, porque ele foi pro Japão. O França saia de cara com você, ele tinha 1.500 recursos de cavar, frio, era um cara frio. Caramba, teve bastante, mano, podia falar o Luiz Fabiano, Luizão, vai, Luizão, Luizão dava azar com ele, todo jogo, quando a gente jogava contra, ele fazia goca. E vinha rindo na minha cara ainda. Mentira. É, Palmeira e Corinthians, ele riu, fez dois. Libertadores, acho que foi aquele jogo de 2000. Foi quando você pegou do Marcelinho, pô. Aí ele estourou o joelho, eu fui lá em cima dele, falei, bem feito. Gêmeo mesmo aí, ó. Brincando, é. E ele? Não, ai, tudo sofrido, mas gêmeo mesmo, tem que se ferrar mesmo, fez dois, né? Bicho era embaçado também. Luizão era definidor, né, mano? Era aquele centralante antigo, que sabia, ó. Mas joguei com muitos outros jogadores, assim, tipo, Evair. Mas, assim, não joguei contra. Era aquela... Túlio, eu joguei contra o Túlio, mano. Eu falei, não, em 96 eu tava jogando pra Palmeiras e Botafogo, aí o Túlio tava lá. O Túlio lá do meio de campo ficava olhando pra minha cara. Eu olhava pra ele e falei, esse cara tá armando alguma coisa. Acho que ele vai pegar dali e vai chutar no gol, ficar dentro do gol, velho. Ele olhava pro papo lá, a bola tava lá, assim, no ataque. Ele fazia assim, olhava pra mim. E desse aqui, eu olhava pra mim. Falei, esse Túlio tá querendo pegar eu, né? Viva você, Túlio, maravilha. E joga até hoje, hein? Eu acho que até outro dia ele tava no time aí. O Brasil tinha muito atacante bom, né? Tinha. E eu devo ter esquecido o monte que joguei com o Tom Romário. Que é um cara que só de você estar na área ali perto, ali, você já... Já fica apavorado o jogo inteiro. Falar assim, ele... Não adianta você pegar 89 minutos que você não toma gol. Se ele tiver um... Acabou. Aquele maluco do Boca era bom, né? Aquele Palermo, né? Era chato, não era? Chato. De cabeça, né? É, chutador, né? Também, né? O que o goleiro não gosta? Que chuta no gol, mano. Quanto mais o cara chuta, mais a chance do cara fazer gol, né? E tinha uns caras que chutavam. Ademar, lembra do Ademar? Ademar. Ademar. Meu amor de Deus, cara. Isso aí, eu odiava jogar contra Ademar, mano. Chute forte, hein? Pô, vinha cada tijolo, velho. E ele colocava e chutava no meio do gol pra você rebater. E os caras... O time do São Caetano vinha inteiro no rebote, assim, pra fazer o gol. Era de... Mano, você podia colocar barreira. Caramba, quatro, mas chutava forte, mano. É sério que o São Caetano era legal de assistir, né? Era um time com muita intensidade, né? Até lá não tinha um jogador de nome, esses caras fizeram o nome ali, né? O jogador, o atacante, esse cara assim, mano, ele... Tem uns caras que... Por mais que você possa treinar, que você possa ser um bom goleiro, que você possa... Tem uns caras que nasceu com um negócio, mano, que os caras mudam em cima da hora, assim. Os caras têm... Sabe aquele cara que o cara fala assim, mano, se o cara ficasse ali no bar, bebendo cerveja o dia inteiro, o cara ia virar jogador de qualquer jeito. Porque o cara, sabe? Tem uns caras assim, igual o Ronaldo. Pô, a gente ia treinar lá, uma, duas, pedalava pra... Uma, duas, levava pra lá. Ah, ele pedala duas. Na próxima ele ia, uma, duas, três. Na próxima ele ia, uma, duas, três, quatro. Tudo no mesmo tempo. Você ia falar, ah, então é entre duas e quatro. Ele só dava uma depois e ia deixar você que nem um saco de merda no chão lá. Humilhado. Então, centroavante, eu sempre respeitei todos, mano. Todos. O cara, quando tá ali, num time grande, assim, num time pequeno também... Você tinha que respeitar, porque esse cara que não respeita, tem vida curta. É. Goleiro que não respeita atacante, tem vida curta. Eu nunca gostei nem de zoar com o atacante. Eu ficava com cara de dó pra eles não chutar muito no gol. Pra eles terem dó de mim, mano. De cachorrinho sem dono, né? Pra ver se... Agora, quando era nos pênaltis, a gente crescia, né? A gente crescia. O cara ia bater, eu falava assim, professor, se ele errar, acabou, né? Boa sorte. Você falava pro árbitro? É. Pro cara, professor. Professor, se ele errar, acabou? Vai com Deus aí, boa sorte. Hoje você não poderia mais fazer isso, não pode mais o goleiro. Bom, os caras também, quando eu fazia gol, passavam correndo do lado. Chupa, seu trouxa. Volta a correr atrás de uma bica, né, mano? Dá uma banda. É, bom, velho. E os pênaltis, aproveitando o que você falou, como que você começou a trabalhar pênaltis? Quando você jogava na base aqui, já trabalhava pênaltis, já tinha essa característica de defender pênaltis? Ou foi com o passar da carreira? Tinha sempre... É, sempre você tem um monte de jeito de estudar o pênalti, né? Um pênalti bem batido é gol. E não tem conversa. Você vai pegar o mal batido. Né? Muito pouco, assim, o cara bate muito bem, o goleiro chega e tira. Mas assim, você fica olhando... Hoje em dia, não. Até na minha época, tinha os batedores que você conseguia estudar os batedores. Ah, esse aqui bate tantos por cento lá, tantos por cento, bate no meio, faz isso, faz aquilo. Mas assim, a grande maioria, você não sabia onde batia. Então você tinha que ver se o cara tava nervoso, se ele dava alguma dica, ou o jeito que ele posicionava pra bola. Aí você tem o tamanho, né? Se acertar o canto, normalmente você se dá bem. Agora, quando o goleiro pega o primeiro, aí fica ruim pros caras, hein, mano? Você pega o primeiro, aí você vira o demo, hein? Aí os caras te respeitam, né? Fica grandão. Mas os caras também já deitou de mão. Eu brinco com os caras. Tem o Alain Bahia, que fazia paradinha. Tem um monte de cara que fazia paradinha. Aquela paradinha, fica fargéssico. Sei, sei. O cara ameaçava chutar. Aí eu falei, eu sei que você faz paradinha lá. Aqui, pra você, ó. Chegou no pênalti que ele foi bater. Ele brecou e eu fui. Aí ele bateu no gol. Falou, você sabia por que você não fez? Falei, eu quis te pegar. Não consegui. É, mas... Você é louco, mano. Joguei 533 jogos aqui, se não me engano, né? Se eu não tivesse machucado tanto, tinha batido bastante jogos a mais, assim. Machucar faz parte também, né, mano? É estilo goleiro também, sabia? Tem um estilo goleiro. Eu era goleiro de sair pro bote. Eu não tinha... Que nem o Everton hoje, assim. O Everton é um goleiro rápido, né? Aqui, assim, e tal. Eu não tinha essa... Porque eu era maior assim, então eu não tinha essa habilidade pra fazer isso curto. Então, por exemplo, quando os caras enfiavam a bola ali pro atacante, assim, no facão, eu era mais de sair. Fechava... Eu fechava bem o ângulo, só que nessas fechadas você tromba demais, né, mano? A chance de você tomar uma porrada e se machucar, então... É diferente. Meu estilo me machucou muito, assim, de saída de gol, de tomar porrada no braço, de dar bote, assim, eu machuquei muito por causa disso. Ô, Marcão, o que que você acha que o Everton é... Enfim, alguma característica, uma ou duas, que ele é melhor do que você era na época que você tava aqui? Essa, por exemplo, que você falou de... A cupé nem precisa falar, né? Mas é uma outra geração de goleiro, né? É. Na época do... Eu seria, se eu fosse eu jogasse hoje em dia, eu seria o Cássio. Você viu, o Cássio não é um cara... Crack cupé, mas ele se vira bem. O Fábio, são os goleiros da minha geração, assim, né? Eu teria aprendido alguma coisa e outra. Não estaria jogando mais no Parque Antártica, né? Estaria jogando no Allianz Parque. Diferente, é. Porque aquela grama de... Não ajudava muito. Mas, assim, eu acho que ele é mais rápido, né, mano? Na explosão, na hora de abafar, assim. É, eu acho que ele é mais... E que é o que você falou, o goleiro de hoje é mais assim, né? Ele é um goleiro que não é tanto da pequena área pra fora, né? De jogar ali. Porque nós tínhamos que jogar ali, né? Antes, assim, de... Os caras... Como as zagas, na época, jogavam mais adiantado, o goleiro tinha que jogar mais adiantado. Então, quando os caras faziam essa do facão aí, você tinha que jogar mais ali, tipo assim. E também... Os caras saiam mais... As defesas não ficavam posicionadas quando se posiciona hoje, mas fecharam atrás ali. Então, o goleiro jogava mais adiantado. E o goleiro hoje, ele precisa ter muito reflexo... E bora aqui, ó. Curta, né? Eu acho que nesse... Ele é muito rápido, mano. Muito rápido. Tanto é que você vê ele fazer defesa difícil, que parece que é fácil. Mas é difícil. Que às vezes ele tá tão bem posicionado que... É, é o que eu falei. Eu acho que ele é meio escolata farel, mano. Sabe, tipo... É. Rápido. Não é um cara alto, mas é rápido. Chega rápido na bola. Chega muito rápido. É o estilo da maioria dos goleiros que eu vejo hoje, assim. É nesse padrão aí. Os que tão jogando fora. Né? Você vê que... Antigamente, os caras exigiam um goleiro de 1,90m. Era importante. Hoje em dia. Vê o goleirão aí que tava... Os goleiros que tão jogando aí fora, até os foras. O show pegando pra caramba até hoje, tá não sei o quê. É o estilo. O show é um mistério, né? Ele surge a cada quatro anos, né? É. Ele passa quatro anos e a gente não sabe nem onde ele tá jogando. É. Chega na Copa... Tem muito. Os caras são muito rápidos hoje, mano. Fábio. Fábio tá 37 e rápido pra caramba. O Fábio do Fluminense? É. Tem mais, pô. Fábio tá com 42, eu acho. É verdade. É o que errei. Não, mas esse é um cara que se cuidou a carreira inteira, assim, e ele pegou uma geração de goleiros tão bons que ele não teve tanta oportunidade na seleção. Sim. Ah, mas foi de alguma coisa a mais ali, viu, Rui? É. Ah, porque o Fábio teve fase muito boa pra seleção, mano. Você acha que era pra ter ido, né? Eu acho, mano. Eu acho que dos goleiros que eu conheço, assim, da minha idade, ele foi um dos mais injustiçados, cara. Porque ele teve fase muito boa e não sei porque os caras não levavam, mano. Ele é muito bom goleiro, cara. Sempre foi. Ele foi do Vasco. Eu fui com ele pra seleção, ele tava no Vasco uma vez. Ele era novinho, começando no Vasco. Eu também tava começando no Palmeiras aqui. Mas eu fui com ele pra seleção lá no Vasco. Depois ele foi fera no Cruzeiro. Agora no Fluminense. Não sei, mano. É, aquelas coisas do futebol que a gente nunca vai saber, né, mano? É. Às vezes é aquela oportunidade que não deu. Só se aparecer um daqui 116 anos, vão ter morrido. Você, vão ter morrido. Eu acho que eu vou estar ali. E falar assim, ó, o Fábio não foi por causa disso. É, alguém vai contar no podcast. É, que nem essa parada do Romário, entendeu? Que eu não sei. Mas tipo assim, um dia a história aparece, né? Vai vir o porquê, né? Mas sei lá. Mas é fodido, hein? Eu gosto. Eu sigo um monte de goleiro, mano. Eu sigo... Os novos também? Novos. Eu entro no Instagram dos caras. Conversa. Desses novos aí, quem que você acha que é o mais promissor? O Bento do Paranaense? Do Atatio Paranaense? Ah, tem muito goleiro bom, hein, cara. O goleiro do Santos, apesar de o Santos estar ruim. O João Paulo é bom. Ah, novos? Cara, eu acho que não tem goleiro que eu vejo assim, goleiro... Claro, que é goleiro que erra, tem, mano. Todo quem não errou, né? Então, o Pazinato, esses dias do América, lá na arena, ele errou. Aí, ele tomou o gol. Eu fui lá no Instagram dele, mano. Falei, Pazinato, se você quiser, eu te mando uma compilação das merda que eu fiz na vida. Ninguém vai passar sem fazer uma merda. Então, Deus na frente, levanta a cabeça e bola pra frente, amanhã tem de novo. Ele respondeu? Ele respondeu? Não vi, não vi. Esses dias eu entrei no Dujandrei também, de São Paulo, que o gesto deu uma pancada, segura o firme, um chute forte, mano. Aí, eu fui goleiro, né? Falei, rapaz, mandei pra ele assim, aí tio, tá com cola na luva. Eu gosto de fazer resenha. Imagina, você acaba um jogo e você fala, pô, será que eu fui bem aí? Tem uma mensagem do Marcão te elogiando. Ah, mas você acha? Eu não acho assim, não, mano. Eu acho que o jogador é na resenha. Esses caras tudo cresceram te assistindo, Marcão. Ah, eu sei também. O Fábio não. Quando eu falo com o Tafarel, também, eu sei o que você tá falando, mas tipo assim, mas eu acho legal, a gente pega intimidade assim, aí para com essas bichices de... Tudo bem, beleza, eu entendo, mas eu digo assim, é a mesma coisa, o cara, quando era moleque, ele fazia uma defesa no colégio e falava, Marcos no gol, e aí hoje o Marcos... Aí vira resenha. Com o Veloso, eu cheguei aqui, o Veloso quase desmaiei, uma semana eu tava dando tapa na cabeça do Veloso. Talvez entre o jogador não tenha, assim, você faz amizade, pega intimidade e você não vê mais do mesmo jeito assim, né? Você quer ter um ídolo, você não fica perto dele, mano. Se não, vai tudo por água abaixo. Melhor, tem que ficar lá no eremita. Eu, a primeira vez que eu te encontrei aqui, eu mal consegui te falar boa tarde. É mesmo? Aí, ó, você vê? E o que ele menos gosta é isso, ele quer mais que a resenha. Sim, mas eu não tô nem aí, eu elogio toda vez o Antônio aí, problema é desse, ele não gosta, cara. Ah, é, eu agradeço a vocês pelo carinho, mas é... Me deixa orgulhoso. Você lembra a foto que eu postei? Não, eu digo que não deixa orgulhoso, me enche o meu ego de alívio. A fotinho que eu postei, nossa, no parque, você lembra dessa foto? Lembro, você era pequenininho? Com o Alex, é. Eu lembro que eu tava tremendo esse dia, velho. Com o Alex também. Aí passou um tiozinho assim, meu pai falou, você tem que tirar foto com esse cara, Palmeiras Nacional do Uruguai. Tira foto com esse cara, filho. Pô, eu tava esperando o Evair. Aí eu já tinha que tirar foto com o Marco. Eu falei, quem é? Você tinha foto com esse tio? Não, esse maluco é o Hugo Deleon. Eu quero saber de Hugo Deleon, nem sei quem é. Deleon? É, e depois fui ver um dos maiores zagueiros da história, tipo, um cara muito... Mas na hora, velho, eu queria ver você, o Zinho. Fui na farmácia e te encontrei, o Zete. O Zete. Primeiro comentário que eu fiz, falei, Zete, nós nos encontramos no Morubi, agora nós nos encontramos em farmácia. A vida tá melhorando pra nós, hein, Zete? Aí eu falei pro Marquinhos... Aí... Vem aqui bater uma foto com o tio. Quem que é? Quem que é, pai? Falei, é o Zete. Depois o pai mostra pra você. Fui lá, Marquinhos, bateu foto, bati um monte de foto com o Zete. Aí cheguei em casa, fui mostrar o Zete. O Zete era, basicamente, os pulos, né? E jogou no Palmeiras, né? O Zete foi bicampeão do mundo, campeão da Copa, jogou no São Paulo, tá, não sei que lá. É, eu acho legal, né? Tipo, apresentar o Zete. Claro. Pô, o Zete agora, ele sabe quem é o Zete. Vamos encontrar ele de novo na farmácia? Porque senão, se vai ficando velho, os caras não vão sabendo, né? Então, tipo, você tem que ir, porra. É. Que nem tem um menino ali que eu tô vendo ali, da uns avantes, ele não viu, não viu. Você não viu o Marcão, você não lembra, né? Não lembro, mas ele tá olhando aqui, às vezes ele não tem... Não sabe, claro que não. É um entendimento de quão grande é o... Isso é legal pros pais. Eu gosto de encontrar os pais desse pessoal. Os caras falam, meu filho quer tirar uma foto com você. O filho nem sabe quem é o pai. Quem é o cara. Tem filho que não sabe quem é o pai. Aí o cara fala, filhocinha desse tamanho. Olha, o sonho do meu filho é bater uma foto com você. Não me conhece de onde, velho? Das lives do Instagram. Marcão, são 533 jogos, né? São ou não, né? Foram, né? Mas a gente ainda vai aumentar esse número pra 534, porque tem um jogo que a gente vai organizar. 257 vitórias, 146 empates, 130 derrotas. Cara, na nossa história você é o sétimo jogador com mais partidas. Na sua frente só Ademir Daguia, Leão, Valdemar Fiúme, o seu Dudu, Valdemar Carabini e Luiz Pereira. É, a meta é que os caras passam aí e eu possa cair pra décimo segundo, né? É marketing, né? 12. Pode ser. Você é o segundo que mais atuou no século XXI. 392 jogos e 182 vitórias. O único que tá na sua frente nesse quesito é o nosso Dudu atual, né? Que já passou dos 400, aí tá quase beirando os 450 já daqui a pouco. O Dudu Bachola? O Dudu Bachola. Já tá com 450 jogos? Já tá quase batendo os 450 já. Você é o quarto jogador que mais atuou em campeonato brasileiro, 202 jogos. Então alguma coisa que eu sou o primeiro? Primeiro. Aí ó, tô falando pra você ganhar a vida sendo... Goleiro que mais defendeu o pênalti no século XXI, são 12. Vai cair também. São 12. Ou cai tudo. Não, acho que isso não. Claro que o século XXI trago no começo. Os números é... Só, na verdade... Olha o Marcos, como é que melhorou também, né? Tinha uma época que com o Marcos... Eu vou te contar a resídua do Marcos e do Ponga. Vamos disputar um campeonato. Não vou falar o quem foi e não vou falar o que é, mas vou falar o que aconteceu. Vê se não é pra me irritar. Lançaram o caderninho de todos os jogadores do elenco. Um exemplo. Um exemplo. Ozeias. 85 partidas, 77 gols. Não sei quem. 98 partidas, tantos gols. Não sei quem, não sei quem. Marcos. 304 partidas, 580 gols tomados. Falei, mestre, deixa eu te falar um negócio pra você. Se você tá fazendo um cartão pra falar bem de todo mundo, como é que você pode colocar os gols tomados que eu tomo? Você tem que colocar as defesas que eu fiz, velho. Ó, quantos pênaltis pegou em tantos jogos. Não. É seus números. Eu falei, eu sei que é meu número, velho. Eu sei que eu tomei todos esses gols. Todos esses gols que você tá falando. Só que você não precisa colocar no caderninho. Porque você tá falando que o Ozeias fez 50 jogos e marcou 30 gols. Você não pode falar que eu fiz 50 jogos e tomei 50 gols. Porque você tá falando bem do Ozeias e tá falando mal de mim, você entendeu? Não. São seus números. Então faz do jeito que você quiser e vai pra puta que tinha o padrão. Você tem que discutir por isso. Fala a verdade. Ah, o burro. Quem que é o burro? O burro é eu. O esperto é... É a mesma coisa que chegar... Aí os caras marcam e ignoram. É ignorante, velho. Você não tá entendendo o que eu falei até hoje. Botar o Ozeias 50 jogos e 35 gols perdidos. É a mesma coisa. É. Então, você pode colocar os gols tomados, mas se você tá fazendo uma coisa pra falar positivamente, você colocar os pênaltis. Claro. Agora, os números verdades, então coloca tudo de todo mundo. Ou os jogos que passou sem sofrer gol, que nem a gente chama aqui, o baliza zero. Porra, o caderninho pra falar bem do jogador só tava falando mal de nós, dos goleiros. Não era só de mim, era de todo mundo. Só que eu era bocudo. Ela falou, não tá errado. É, tá vendo? Foi o Juan, né? Pode falar. Você quer humilhar, gente, só porque você foi campeão do mundo. Falei que eu tô falando de humilhar. Ah, falou assim, mano. Esse de baliza zero que você falou, ele tem 149 jogos sem sofrer gols. É o quinto do ranking. E você é o jogador que mais atuou no Palestra Itália e no Spark. 212 jogos. Esse ninguém passa. Resumindo todos esses números, né? Que é o que te colocam nesse posto de ídolo de várias gerações. Antes de você continuar, resume, que a gente já tá com mais de dor. O que? Outro dia a monja, a monja terminou a entrevista. A monja Coen? Não. Eu tô de boa. Ela chegou e falou assim. Se tivesse uma água, né? Porque eu não tenho água. É a festa do camelo, hein? A festa do camelo não tem água nem café. Tem mais água ali, sim. A monja chegou pra gente e falou assim, Marcão. A monja. Olha a água que tem aqui. É, rapaz. Ela falou assim pra gente. A monja falou, será que já dá pra terminar? É. Já falou bastante. Já falamos bastante. Mas eleitando todos esses números, né? Que te colocam no topo da nossa história. Aí eu te pergunto. Pra aquele menino que saiu de Oriente com um dia o sonho de jogar futebol, né? Como você falou. Não esperava vir ao Palmeiras. Eu esperava jogar futebol. Queria virar jogador de futebol. Você olhando toda a sua carreira. Qual que é o resumo que você faz? Assim, você consegue hoje... Porque eu acho que quando a gente tá atuando a gente não consegue fazer esse paralelo, né? Do que eu alcancei. Hoje você consegue olhar pros seus feitos e você entende essa representatividade que você tem pra gente? Eu entendo. Eu entendo por ser palmeirense que eu tenha sido um grande... Um bom... Um dos bons goleiros que passou pelo Palmeiras. Que tem uma representatividade porque só jogou no Palmeiras. E que... Muitas vezes o torcedor tem um carinho especial por mim e me coloca como o maior goleiro do Palmeiras porque o torcedor era carente naquela época que eu tava aqui. Que isso não tira os créditos de quem tá hoje. Ah, porque hoje tem isso. Porque não tem isso. Cada época tem sua história. Então assim, eu entendo. Eu entendo. Aonde eu vou, torcedor do Palmeiras, me dá carinho, velho. Na praia, onde eu estiver. Parece que eu jogo. Os caras jogam onde... Se eu for em algum lugar, parece que eu joguei, que eu peguei pênalti. Os caras... Mano, então eu sou um cara agradecido demais pela carreira que eu tive. O que me deixa feliz é o seguinte, que eu parei de jogar satisfeito num... claro que eu fiquei sem ganhar um monte de título pra trás. Mas tipo assim, quando você termina sabendo que você fez tudo o que você podia, você termina satisfeito. Você não liga muito pra número. Você sabe... Eu gosto disso aí, do carinho que o torcedor tem por mim, tal, não sei quem, que eu encontro, tal. Pô, e é legal que eu consegui um negócio na minha carreira que é geral, velho. Eu encontro torcedor de todo mundo. Nos lugares, assim, os caras... Pô, eu sou não sei o que, posso bater uma fofa, velho? Claro. Imagina. Então, tipo... Eu entendo, mas assim, eu procuro não... Não abusar disso aí, tipo de... Sabe, querer conquistar alguma vantagem, porque eu tenho um nome aqui no Palmeiras, assim, essas coisas, e me considero como um dos grandes jogadores que passaram. Não sou humilde também de falar, né, chegar aqui... Não fiz nada. Eu fui um bom goleiro, mano. Igual muitos que tiveram aqui. É, fui um bom goleiro. Tive uma sorte de pegar uma época boa, de ter times bons. Pegou época difícil também. Pegou época difícil e tal, é. Mas, tipo assim, tive uma carreira que eu... Acabei satisfeito, sabe? Não fiquei... Quando o cara acaba, assim, sem... Como é que fala? É frustrado? É. Às vezes o cara jogava muito, estourou o joelho, mano. Sabe, eu fico pensando nisso aí. Quebrou o tornozelo, teve um... Parou com vinte e pouco. Pô, então, tipo assim, Deus foi... Puta, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que me deu, assim, de... Mas foram muitas noites sem dormir, muito choro também. Que a gente esquece, né? Tipo, eu... Hoje em dia eu esqueço, mas, tipo assim... Parmeira fez eu sofrer. Porque tá fazendo até hoje. Agora eu sofro de casa, um sofazinho. Ô, Luizão, deixa eu te falar um negócio. Diga. Antes de a gente fechar, eu tenho aqui um... Um bate-pronto aqui com o Marcão. Ele vai escolher uma imitação pra eu fazer. É um bate-bola. Eu ganhei essa bermuda hoje, ela não tá vindo, Zip. Calma. Se alguém... Aqui, ó. Preparei aqui um bate-bola. Ô, Roa, vim aqui. Faz o favor, mano. Antes de você fazer esse bate-bola... Vai lá que a gente vai preparando aqui. Ô, Marcão. Ô, Marcão. Antes de você parar, você parou em 2011, mas antes disso, né? Tem o seu retorno em 2008. Luxemburgo volta, o Diego era o titular, você recupera a posição no Paulista e tem aquele discurso da final. Você já tinha pensado em parar? Já tinha parado ali praticamente. Naquele ano? Já tinha parado, porque é tipo assim, eu quebrei o Bras 3 desde 2007. Aí... Mano, a terceira vez que eu quebrei o braço, eu lembro que eu falei pro Rubão. Falei, Rubão, eu quero pagar a minha cirurgia, cara. Que eu tô até com vergonha já de ficar recebendo... Porque é chato, né? A pior coisa de você se machucar é essas resenhas que os caras falam chinelinho. Pô, em 2007 eu consegui jogar, mano. Você deve ver na alma isso, né? Você se dedicando. Isso é ruim. E aí eu roubou margina, tal, não sei o que lá. Palmeiras também... Uma coisa que eu também posso... Nunca esqueci de agradecer também que o Palmeiras... Eu fiquei na época de 2002, mas o Palmeiras também nunca esqueceu disso. Sabe? Depois eu também dei prejuízo pro Palmeiras de contusão, essas coisas assim, alguns anos. E os caras também... Nunca me deixaram de não levar no melhor médico que tinha, de batalhar pra que eu voltasse. Sabe? Tipo... Aí a gente não tinha férias, né, cara? Estourei e tal, não sei o que lá. Aí quando você fica um ano praticamente estourado, várias outras coisas que eu falo que dessa de 2007 não foi, foi contusão mesmo. Aí o... Você perde todo o músculo. Você fica um ano, mano, parado. Por mais que você tente coisa, não... Pra jogador... Aí o Vanderlei foi extremamente importante, mano. Chegou o Vanderlei, o Filé, o Melo. Aí tava o Rosan aqui, que era preparador físico. Aí o Vanderlei falou assim, ó, vou fazer você ser jogador profissional de novo. Falei, professor, tô ferrado já. Meu braço tudo ferrado, doendo pra caramba. Você vai fazer agora a pré-temporada, você vai fazer mais que todo mundo. Você vai ficar dois meses só no físico. Só preparando muscularmente e tal, e tal, e tal. Pô, aí foi, mano. Aí também era todo dia, velho. C da tarde, c da... Folga só de domingo. Até sábado. C da tarde, c da tarde. Pesado, pesado, pesado. Musculação. Mano, aí quando eu vou... Aí o Diego bem, né, mano? Nem queria voltar. Porque o Diego tá bem. Porque também é uma situação constrangedora, que você faz amizades aqui. Aí tinha o Sérgio e o Diego. Aí você volta, e o treinador quer te colocar por uma coisa que você fez no passado, mas que os caras tão fazendo melhor que você hoje em dia. E o treinador... Aí fica uma situação... Fica ruim, sabe? Claro, claro. Mas a gente, graças a Deus, sempre teve uma boa relação, assim, de, ó, vamos fazer, cada um faz a nossa, e quem o treinador colocar, a gente tá ali pra ajudar, né? E aí os caras pegou e tirou o Diego, mano. Eu lembro que foi no primeiro jogo que a gente jogou lá contra não sei quem, lá em... Quanto... Guaratinguetá. Tomamos um sacode, acho que eu fiz cagada num gol. Perdido, muito tempo, perdido. Aí fui mal no gol, cheguei e falei pro Vanderlei, falei, Vanderlei, qualquer coisa pode me tirar, mano. Deixa o Diego aí. Sabe? Não esquenta a cabeça. As coisas acontecem, depois eu volto. Ele, não, não, não. No próximo jogo você vai jogar de novo. Ô, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí ele pegou e me colocou. Mano, aí chegou no segundo jogo contra o Juventus, já virei eu girar, já voando. Aí já joguei bem. Mano, aí fiquei de titular lá, mas 2008, 2009, foram os dois anos que eu mais joguei na minha vida, assim, de... de não ter contusão. Sabe por quê? E a base, como eu vim de outra geração, a gente não tinha uma academia pra você... É... Estruturada. É, não fomos criados pra ser atleta. Sim. Nós era jogador. Boleiro. Sim. Boleiro da Vaz é que virou jogador. Então, tipo assim, eu nunca tive uma preparação física... Ideal, né? Ideal pra que você... Tinha anos que a gente... Pode ver a Mercosul de 98, o Palmeiras jogou dia 31 de dezembro e dia 5, 6, já começou o Rio São Paulo. Então, você estourava. Porque não tem corpo que aguenta um negócio assim. E sabe? Então, teve uma época com futebol que era muito injusto com o jogador, mano. Você estourava. E hoje em dia, os caras fazem uma análise que você deixar um cara que ganha bem estourado é bem pior, né? Melhor tirar ele de um jogo, deixar o cara descansar, tá com desconforto muscular, tira... Na nossa época, os caras estouravam. E não era porque os caras eram ruins, porque era a época que era assim. O jogador também queria. Sabe? Teve um dia que nós fomos jogar na Palmeiras e Santos na Vila Belmila. Neymar, Robinho, time do Santos, o demônio. Dia do Armeireche. Dia do Armeireche. Sim. Porra, meio dia meu joelho travado, moço. Subi no elevador, meu joelho doendo, eu não conseguia dobrar. Falei, Rubão de Deus, meu joelho tá doendo. Como é que eu vou jogar hoje? Como é que vai fazer com o Neymar, com os caras tudo aí, rapaz, vai ser um inferno. Aí o Rubão, pô, vem aqui dar um remédio, alguma coisa. Foi lá, aí tomei uma filtraçãozinha. Aí joguei o jogo, mas eu pedi. Porque pra mim, assim, como é que eu vou chegar aqui, todo mundo acha que eu vou jogar, eu chego aqui, Marcos não vai jogar. Não parece uma covardia, pipocada? Pipocou, time do Santos. Aí a hora que os caras já começaram dois minutos. Falei, podia ter ficado sem jogar. Já vai ser uns oito de novo aqui. Podia ter ficado sem filtração. Dois a zero. Os caras, dez minutos, dois a zero. Aí eu xinguei o Diego. Aí nós fizemos, o Diego do Armeresha. Ninguém ganhava do Santos lá, nem a pau, nós ganhamos os caras lá. E dançando. Ó, nós tamo voltando embora, os caras, o país inteiro, mandando mensagem pra nós, no celular. Cara, esses caras do Santos lá, mano, vocês são um filho de Deus. O Armeresha. Porque, porra, difícil ganhar do Santos lá. Ô, Luizão, tem pergunta da galera aí que quer fazer antes? Não, pode tocar aí. É? Ó, não sei não, pode ser em pézinho, grande o Juan aí, empresário, que honra, hein, cara, o cara filmando. Obrigado por você ter vindo aí, Juan. Eu agradeço, ele, Rude. É, obrigado. Eu vou fazer com a voz do Felipão, vai, que a gente falou do Felipão. Argel? Convocação para a Copa do Mundo. Argel? Argel? Então vamos lá. É o mata-mata de Marcos. Tá? Primeira eliminatória é Marcos Assunção ou Marcos Rocha? Do quê? Um ou outro. Tu tem que escolher o Marcos Assunção ou Marcos Rocha. Mas por quê? Porque essa é a brincadeira do Felipão. Tu tem que escolher. Eliminação de Marcos. É, de Marcos. Eliminação de Marcos? Tu não entende? Tu vai pro banco, tu vai voltar para os pirâmides. Eu elimino um dos dois? É, tu vai passar um dos dois. Tá com medinho? Assunção ou Rocha? Vai. 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 Elimino o Rocha. Tá, então passa o Assunção. Marcos... A próxima. Marcos Mion ou Marcos Palmeiras? Marcos Palmeiras, ator? É. Mion. Então elimino o Mion. É isso? Isso. Tá? Marcos Frota ou Marcos Chiesa? Marcos Frota. Elimino. Tá, já entendi. É o bolo Chiesa, né? É. Ah, vá. Ó. Outra. Marcar encontro ou marcar amigo no Insta? Amigo no Insta. Não, mas tu elimina? Não, elimino o marcar encontro. Eu sou casado, cara. No marcar encontro faz 25 anos. Duelo de Marcos. Marquito ou Marquezine? Elimino o Marquezine. Tá. Marcos Zero ou Marcos Ibeluti? Marcos Zero? Ou Marcos Ibeluti? Elimino o Marcos Zero. O Marcos Zero. Então, aqui, ó, as quartas é Marcos Assunção contra Marcos Palmeiras contra Marcos Chiesa. Tu escolhe um pra ir pra final. Um só. Assunção, Chiesa ou Marcos Palmeiras? Vamos. Vai. Vai. Marcos Palmeiras é o ator ou sou eu? É o ator. É o ator. É o ator. Então, eu escolho o Marcos Assunção. Marcos Assunção na final. A outra é Marcar Amigo no Insta, Marquito ou Marcos Ibeluti? Marcar Amigo no Insta. Então, a final é Marcos Assunção contra Marcar Amigo no Insta. Tu escolhe quem vai ganhar. Marcar Amigo no Insta. Então, parabéns. Ganhou o Marcar Amigo no Insta. Parabéns. A cara do Marcão. Obrigado, Maduro. Eu tô esperando qual que ia ser a Bela. É sério. Eu também. Fiquei esperando alguma coisa. Não, a gente tá no podcast. Eu não posso passar do ponto aqui, senão o Edu me manda embora. Eu já tava fazendo a ligação de chave. Quem que ia pegar lá na frente? Falei, meu Deus, vai ter alguma merda aí. Não, eu tinha uma que era Marcos Braz ou Marcos Aurélio Cunha. Eu preferi tirar. Eu escolhi o Marcos Aurélio Cunha. Então tá feito. O Marcão sempre recém. Marcão, vou agradecer você por ter vindo aqui. É isso, cara. Eu que agradeço. Desculpa por ter demorado de vir aqui, né? Não. Aqui você não precisa se desculpar, porque a casa é sua. Eu tava esperando chegar a perna do aniversário do Palmeiras, né, cara? Que é igual o pento do Marcelinho, né? Você tem que esperar a hora de aparecer. Os caras falaram, por que você não pegou outro? Eu falei que eu queria do Marcelinho, porque os outros não iam ter graça. É, esperar o último, né? Outro jogo que eu tava também. Um prazer imenso receber você aqui. Muito mesmo. Nessa véspera de aniversário do Palmeiras, você não poderia passar por aqui sem ser agraciado com um presente pra relembrar os tempos de metal viverde. Faz igual o Zé, fica sem camisa agora e põe, ô Marcão. Camisa de manga comprida, de goleiro. Você pensa que eu pipoco? Ó, aí! Eu lembro o corpo da época que eu jogava, gente. Vai também, Marcão. Vai caber? Vai, pô, tá louco. É porque teve uma vez que eu fui lá, a Leila me deu uma camisa. Eu tava gordaço, velho. Tava com 120 quilos. É. Ela me deu uma camisa, a camisa parou no biquinho aqui, assim, ó. Eita! Ela fez assim. Edu, você pode buscar a mamãe? Aqui, irmão. Aí, tá ótima, velho. Tá bem trajado. Bom, já dá pra voltar pra meta já se preparando pro 12 do 12 de 24, que a gente com certeza vai levar essa ideia adiante. Camisa de manga comprida, cara. Não? Não, tá linda essa camisa, velho. É? Ficou bem. Eu não gostava de jogar com essas cores, assim, não. Obrigado, meu irmão. Não gostava? Por quê? Ah, eu gostava de ninguém me ver. É, tem isso também, né? O cara sabia onde você tava, né? Não, eu vim no Parque de Antártica que era bom, porque ninguém via mesmo. Você jogava de azul escuro? Alô, isso. Olha os caras, velho. Nós zoavam muito que sabe que esse negócio de não enxergar de noite lá. É, cara. É muita resenha pra alguma coisa. Olha os caras iam fazer um negócio aqui. Não, não, não. Tem umas resenhas demais. Os caras iam fazer aqui. Um dia os caras falaram, mano. E os caras pegou e falou que eu não enxergava de noite. Ó, tinha essas resenhas, né? Tinha uns caras, uns cornetas na época, né? Ah. Aqueles negócios dos coisas. Aí tinha uns cornetas que falavam que eu não enxergava de noite. É. E aí os caras armaram um exame de vista pra todo o elenco só pra fazer o meu teste. Você falou... Todo mundo teve que fazer. Como é que eu vou fazer o exame de vista? Não, então faz o elenco inteiro que não vai dar problema. Aí o pessoal fazendo lá. Eu cheguei antes assim, peguei e dei uma olhadinha lá no... Dando com os caras aquele negocinho. O negócio pra cima, pro lado, pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra direita. Vai diminuindo, né? Aí eu cheguei, peguei e dei uma olhada no negócio aqui assim. E fui lá e sentei pra fazer a minha vez. Falei, ó. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Não, tá bom. E falei, atrás do negócio tem uma tomada que diz que 220 volts. Traz da lousa. O cara pegou... Rapaz, você tá enxergando a pergunta. Eu tinha visto antes. Vai cantar bem de vista. Vai cantar demais. Desenha pura, velho. A gente combina antes desse jogo aí, a gente faz outro exemplo. Eu vou fazer, mas vai ser, pô... Eu jogo, mano. Mas eu jogo meus... Meus 15 minutos eu tô dentro ali. Não, e a gente vai fazer um outro pra divulgar. Uma semana antes pra divulgar. Ano que vem. Entendeu? É, eu preciso treinar, cara. Eu tô... Se eu pular, meu braço sai fora do meu corpo. Play mobile agora. É igual você viu o gol do... O gol dos caras antes contra o... O time do outro lado da... Como é que você falou? É, o time da outra ponta do metrô. O time da outra ponta dos caras. Aí, Marcão, você pegava, eu falei, pegava e devolvia pro juiz soltar a bola rapidinho. Não, mas pra nós foi maravilhoso poder te receber nesse especial de pré-aniversário. É isso, eu que agradeço. Desculpa aí, a demora. Espero te receber mais vezes. A casa é sua, já falei. Duas horas e meia de volta. Eu não gosto de vir aqui incomodar, não, mano. Eu sei que... Quando eu jogava era o seguinte, eu às vezes viaja. Os caras ficam viajando. A hora que você quer ir embora, pra cá tem uma visita. Aí você tem que ficar dando atenção. Então eu não gosto de encher muito o saco, não. Mas aqui dá pra vir. Dá pra... Aquele bagulho do Abel ali é fera, hein, mano? É, então. Que bagulho? Ah, o pé do... Você viu ali, mano? Não, o cockpit que tem ali fora. Ah, os caras fizeram uma preparação. Os caras concentram aqui, né? Concentram aqui. Sim. Se eu jogasse hoje, nem jogar, eu queria. Eu ia viciar num jogo desse aí. Fazer um contato ali. Os caras vão, Marcão, vão. Por quê? Contra quem que é? Ah, time tirista. Manda o Lomba. Igual no final de carreira. Os caras, pô, Marcão, La Paz. Falei, Bruno. Bruno, La Paz é Bruno. Mas não dá. Se eu chegar lá em La Paz, minha perna nunca mais estica. Não, porque... E é o Bruno mesmo. E o Bruno mesmo. E o Bruno. Não é piada isso aí. É, ia. Pô, chegava... E eu te esperando, porque chegou ali no final de 2011, eu pedi pro Filipão. Falei, professor, tira aí, eu não aguento mais. Eu fui ver um jogo lá, eu tava manco, mano. Correndo assim, ó. A gente vai fazer aqui a Copa São Marcos de pinball. É. Tem o pinball aqui. E eu tava, mano, correndo tudo torto. É feio, né? Lá, lá, lá. Os meninos da análise aqui, que tem o recorde aqui do pinball. Inclusive, eu apresentei o Torrencilas, que é um moleque demais da análise aí. Eu falei, ó, Marcos, esse cara aqui é da análise. E tinha no seu tempo. Ele falou, não, se tivesse, eu não teria sido jogador. Tá vendo? Mas a gente... Se tivesse o cara da análise, eu tinha caído lá em 92. Será? É, sei lá. Eu acho que não. Eu acho que deu... Deus foi bom comigo. Deu da forma que... A história foi bom. Caminhou da forma que caminhou, porque tinha que ser. Como você mesmo falou. Meu filho foi fazendo entrevista. A mulher falou, o Luca, falou assim, fala um pouco da sua vida. Ele falou assim, não, eu prefiro não falar, porque eu preciso desse emprego. Falei, isso é bom, hein, Luca? Mas a gente gostaria de te convidar também, Marcão, pra um retorno aqui com o Everton. Ah, sim, né? Eu vi que ele chamou aquela vez lá. Ele quer fazer uma resenha contigo e pra gente seria maravilhoso conseguir unir dois goleiros de duas gerações multicampeãs do Verdão, né? Duas gerações não, que ele é velho também, que eu joguei contra ele, cara. Ele fica disfarçando, eu joguei contra ele. Contra a Lusa? É, contra a Lusa. Contra o West de Itápolis, o cabelo dele desse tamanho, assim, ó. Lembra o time do Ney Paraíba? Ele tava lá. Eu, esses dias, eu coloquei. Falei assim, ei, paredão, agora tá aí, cabelinho na régua, né? Peguei você, desgraçado, lá em Itápolis, lá, mano. Ó, então, beleza, a gente tem esse episódio com o Everton pra fazer. É, mas é um prazer. Pô, o Everton eu já encontrei com ele uma vez na churrascaria. E o Serjão. Encontrei o Serjão e o Everton na churrascaria, você acredita? Sem querer os dois. Falei, ele vai pagar a conta, né? Tem atividade. Mas nem eu, opa, não, hein, só foi lá bater uma foto. Zueiro, ficou conversando lá. Antes da gente encerrar, vou pedir a presença aqui da Lorena Fernandes, do Enzo Oliani, da Flávia Gomes e do Rodrigo Gouveia, que são os sócios avante que vieram hoje aqui pra acompanhar esse episódio. Pode entrar, rapaziada. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Esse momento é sempre um momento muito especial, que a gente pede pros avantes entrarem aqui. E não tem jeito, viu, Rúdio? A balança é sempre pro lado de lá, não tem jeito. Não tem jeito. Pedir pro Marcão só voltar pra... Com o Edu. É, ele falando com o Edu. Pedir pra você voltar pra cadeira. Os avantes, pode vir mais pra cá, próximo do Marcos aqui. Não, a gente encerrar o podcast e depois a gente já faz as fotos. É. Agradecer ao Marcão por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, agradecer aos avantes que aqui estão. Você que tá acompanhando o Palmeiras Cast by Betfair, você quer vir aqui acompanhar a gravação também? Você precisa baixar o app do Palmeiras. Então vai aparecer um QR Code na tela, você pega o seu smartphone, mira ali, baixa o app, participa do nosso quiz. E aí você pode, quem sabe, vir participar aqui, assistir a gravação, tirar uma foto com o teu ídolo. E aí vai depois, ó, tirar aquela onda no grupo do WhatsApp, né, Rodeira? Vai falar, ó, eu fui e você não. E eu vi os bastidores, o Marcão falou cada coisa que nem foi pro ar. Pois é, tem isso também. Mas a gente agradece o Marcão por ter vindo nesse episódio especial. Eu tava preocupado, mano. Preocupado com o quê? Vocês fizeram o Clebão chorar, cara. Ah, mas... Clebão chorou... Mas posso te falar um negócio? Clebão jogava os caras na brita. E se eu te falar que ele chorou na hora que a gente não esperava mais que fosse ter alguma coisa. A gente achava, putz, agora não chorou, até agora não vai, cara. Não, a gente nem imaginava que ele ia chorar. Daqui a pouco... Foi tão natural do carinho. Não, mentira. O Clebão é fortão, mas sempre foi bonzinho. Sabe o que a Ney falava pra instigar ele, né? Ele era tão bonzinho que a Ney falava pra ele assim, você viu que os caras falaram de você, Clebão? Não, ele o quê? Falou que você é lento, pesado. Falou. Falou. Ele falou, falou. Pode olhar um jogo aí. O primeiro lance era a brita. Não é que instigava, né? O Clebão tá muito bonzinho hoje. Vamos fazer ele ficar mal. A chavinha da maldade. Passa a chavinha da maldade mesmo. Pois é, fizeram. É isso, prazer ter com vocês, viu, mano? Vamos fazer uma pro Everton. Vamos, vamos sim. E aproveitando que o Edu tá aqui, vamos levar a ideia do 12 do 12 de 24 pra ele, pra gente colocar em prática. Já aceitou. Edu, 12 do 12 de 24? Fecha. Eu já tô até com língua, velho. Já me deu até íngua aqui de saber. Deixa eu ver se... Fechou, fechou? Manda o contrato pra ele. Manda o contrato aí, ó. Marcam, 12 do 12 do 24. Fechou. Não é recebe? O ingresso é nosso? Então, gente, não percam. Talvez aí, quem sabe, um jogo do Marcão. 12 do 12 do 24, mais detalhes em breve no site oficial do Verdão. E pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se na TV Palmeiras. Ative o sino das notificações e assim você não perde nada. Agradecendo. Enquete da torcida, se quer ou não. Enquete da torcida, se quer ou não. Bom, beleza, gente. Faz depois. Mas vamos fazer. Mas a gente agradece a Canon por produzir esse estúdio maravilhoso. A Betfair, nossa patrocinadora. Eu quero tomar no gol, mano. A gente garante que você não vai tomar gol. Fica tranquilo. Olha, suborno. Vai ter o VAR, vai ter o VAR. Relaxa. Agora tem o VAR. Os únicos profissionais vão ser meus zagueiros. Boa. Boa. Quero gente que não bate muito. Diz que eu escolho, vou selecionar. Então pode me colocar. Não tinha aquela... Os campeonatos antes não tinha aquela coisa. Ah, joga até tal idade, pode ir três acima de tanto. No seu caso, se você quiser levar dois zagueiros profissionais, a gente tenta ver um esquema aí. Eu sou o time, Marcão. Mas é isso, gente. Palmeiras Cast by Betfair se encerrando. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja só se avante. Vem pra fã. Aqui o foco é você.